Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos começando com um pouquinho de atraso. Teve dois motivos. Eu estou representando aqui o conselho da Fundação Perseu Abramo. Nós tivemos uma reunião na hora do almoço, o que motivou o nosso atraso. E o Nabil, como bom vereador, estava participando de audiências públicas que estão à venda aqui em São Paulo para debater o plano diretor da cidade. Então também chegou atrasado por um bom motivo em Pinheiros. Chegar até aqui, nem de metrô vem rápido mais. Então eu queria desejar ser bem-vindos a esse debate. Nós estamos aqui desde ontem discutindo vários temas que nós elegemos na Fundação, como importantes para o debate, para inclusive qualificar a nossa atuação, principalmente o ano que vem, nos debates que irão ocorrer, tanto para a campanha presidencial como estadual, e também fortalecer a nossa atuação no dia a dia, no nosso cotidiano. Nós temos intervenções mais qualificadas. Os nossos debatedores, os que organizaram esse eixo, das cidades brasileiras e a questão urbana, o Nabil e a Rossella, que vão estar coordenando aqui a mesa, e eu fico como apoio aqui para eles. Então espero que a gente consiga ter um trabalho bem produtivo. De manhã foram muito boas as mesas. Bom, boa tarde para todas, para todos. É um prazer estar aqui. Nós estamos em um processo muito grande de debate do Planeitor de São Paulo, e peço desculpas pelo meu atraso. Desde a Pública foi até duas horas, duas e dez, eu consegui sair lá do Sesc Pinheiros, porque tinha muita gente, muita gente querendo falar, e estava ruim eu sair, porque sou relator do projeto. Bom, de qualquer maneira, estamos aqui. Nós temos essa mesa, que eu considero extremamente importante, sobre as cidades brasileiras. Nós tivemos aí uma série de problemas aí no nosso grupo. Não conseguimos concluir o livro a tempo de ser lançado, mas o trabalho foi feito, está sendo concluído, e acho que é até muito bom ter esse debate, porque ele vai, inclusive, ajudar, vai nos ajudar a, inclusive, fazer as conclusões, os fechamentos que são importantes nesse processo de debate, pode permitir, inclusive, um olhar mais amplo. A nossa linha de trabalho, ao discutir a questão das cidades brasileiras, foi exatamente tentar superar uma visão setorizada, porque a crítica que nós, o grupo que estava envolvido no trabalho, depois eu vou citar os nomes, a crítica que o grupo fazia, a maneira como a questão urbana tem sido tratada no Brasil, exatamente vai no sentido de mostrar que a setorização do tratamento da questão urbana acaba acarretando problemas que se multiplicam. Por exemplo, como vai ser mostrado um pouco aqui, ao se produzir habitação em áreas distantes dos centros urbanos, onde se concentram os empregos, se agravam os problemas de mobilidade. Então, aquilo que se economiza na terra, no custo da terra, acaba tendo como consequências não só uma cidade que funciona pior, como também custos crescentes de subsídios, ou de necessidade de subsídios e de investimentos na área de mobilidade. Ao se investir na expansão horizontal das cidades com baixa densidade, isso acaba gerando uma grande quantidade de implantação de equipamentos sociais, equipamentos de infraestrutura por um território mais amplo, o que gera também, novamente, mais necessidades de investimento que muitas vezes seriam dispensados. Então, a linha de trabalho que nós buscamos fazer nessa reflexão sobre a cidade, claro que na medida do possível, porque isso foi um dos fatores que gerou uma dificuldade para podermos fecharmos o trabalho, é exatamente de olhar a cidade dessa maneira menos setorizada e de uma maneira mais global, até para que a gente pudesse pensar daqui para frente a questão urbana de uma maneira mais integrada. Coincidentemente, nesse mesmo período, eu quero fazer referência a dois processos que me parecem importantes enquanto reflexão. Primeiro, no âmbito do Conselho da Cidade e agora na Conferência da Cidade, que aconteceu no último fim de semana em Brasília, a questão que está em debate é a discussão sobre a criação de um sistema nacional de política urbana, exatamente buscando superar essa fragmentação que nós temos hoje nas políticas como o Ministério da Cidade está organizado, que é mobilidade, habitação, saneamento e programas urbanos. Então, a ideia do sistema, portanto, de uma visão mais integrada, ela é uma visão que está hoje sendo debatida em nível nacional pelo Conselho da Cidade e, inclusive, o ministro assinou uma portaria na própria conferência, foi uma portaria criando um grupo de trabalho para discutir a implementação do sistema nacional de política urbana. O que isso precisa ser? Eu acho que é um debate grande que certamente nós vamos fazer aqui. E outro fato que aconteceu ao longo desse processo, esse período que nós estávamos discutindo esse trabalho foi todo o processo urbano que nós vivemos nas nossas cidades. Estamos vivendo nas nossas cidades, mas que, particularmente, no mês de junho passado, as manifestações que explodiram aí, eclodiram nas nossas cidades, elas mostraram exatamente como que esses problemas urbanos hoje estão gerando um conjunto de insatisfações populares e que requerem, certamente, um olhar novo, um olhar renovado sobre a questão das cidades no Brasil. A questão da mobilidade foi uma das questões que ficou mais exposta, mas eu quero chamar a atenção que, embora não tenha se manifestado naquelas manifestações de junho, aqui em São Paulo, por exemplo, a questão da habitação, os movimentos de ocupação de terra, de habitação, aqui em São Paulo, cresceram enormemente nesse ano. E em todo o Brasil, existem hoje movimentos que exatamente estão lutando, estão brigando contra essa tendência de uma expulsão ou uma exclusão da população, principalmente a população de baixa renda, mas não só de baixa renda, mas também de classe média, das áreas melhor localizadas da cidade. Então, todas as mobilizações que houveram em torno da Copa, das obras relacionadas com a Copa, tinham uma relação com isso, no Rio de Janeiro, principalmente, onde o processo de modernização e melhoria das cidades entra em choque exatamente com uma tendência a se excluir populações que já estavam assentadas em certas realidades, em certas localizações. Então, esse contexto político é um contexto importante, acho que não daria para nós fazermos uma discussão aqui sobre as cidades brasileiras sem discutir esse contexto político recente. O Ministério das Cidades foi criado há 10 anos atrás, é um ministério novo, é um ministério que trouxe grandes expectativas do ponto de vista da sua importância, até porque as cidades brasileiras, como vou mostrar aqui nessa primeira apresentação, essas brasileiras, todos sabem, hoje reúnem 85% da população brasileira, ela é uma realidade com muita força, com muita importância no cenário nacional, mas ela nunca foi tratada devidamente nas políticas nacionais. Lembrando que só na Constituição de 88, que nós vamos ter um capítulo sobre política urbana no Brasil, nós não tínhamos um ministério específico para tratar da questão das cidades, estivemos muito rapidamente na chamada do período do Tancredo, o Tancredo criou, logo depois da ditadura, um ministério do desenvolvimento urbano, que acabou tendo uma vida muito curta, depois disso a área urbana migrou por vários ministérios, então a proposta dos ministérios da cidade é uma proposta que nasce do programa de governo do Lula, nasce, na verdade, do projeto Moradia, e já tinha nascido na proposta de programa de governo de 98, e o projeto Moradia dá um formato para ela, mas dá um formato que, onde essa ideia de ação integrada das políticas estava claramente colocada, superando a fragmentação de política de adaptação, política de saneamento, que até já existia, já existiam, embora sem a ênfase, a força que ganharam no governo Lula, já existiam no governo anterior. Então a ideia do ministério, que era o ministério para pensar as cidades no Brasil, e de fato, como também vai ser mostrado, nós tivemos uma evolução, do ponto de vista de recursos, nesses 10 anos, enorme, e a Luciana vai apresentar aqui, depois toda essa parte de recursos, a gente tem uma ideia de que a magnitude do crescimento, dos investimentos, nas cidades nesse período, foi muito grande. no entanto, esses investimentos se fizeram de maneira fragmentada, e principalmente a partir de 2005, não dá para a gente deixar de falar isso aqui, num seminário aqui na Perseu Abramo, que é a partir de 2005, o comando do ministério saiu, de militantes do Partido dos Trabalhadores, de um grupo que vinha historicamente, desde os anos 80, pensando a questão da cidade, eu digo, não são pessoas, acho que é um grupo todo que vem trabalhando com essa questão, e o ministério, ele, nessa modificação que houve em 2005, quando o ex-ministro, Olívio Dutra deixou o ministério, se perdeu, no meu entender, uma grande possibilidade de realmente se implantar um ministério que pensasse a questão urbana de maneira mais integrada. E aí, então, se fortaleceu a ideia de uma intervenção fragmentada, nós temos, por exemplo, hoje ainda temos uma companheira nossa, Inês Magalhães, na Secretaria Nacional da Habitação, mas restrito, portanto, a áreas, e cada secretaria acabou tendo ações muito específicas. E isso, acho que foi reforçado pelos programas de investimento que aconteceram nesse período, e aí, então, os investimentos foram setorizados, e com um certo prejuízo importante na área de mobilidade, que teve pouco investimento, o PAC-1 não aparecia como um investimento significativo, mas isso depois a gente vai poder aprofundar. De qualquer maneira, o Ministério da Cidade, hoje, sob a luz de uma discussão sobre um sistema nacional de política urbana, poderá ser uma perspectiva importante do ponto de vista de repensar a política nacional para as cidades. Então, acho que esse aqui é um pouco o contexto do nosso grupo e da nossa discussão. A nossa mesa aqui vai ser formada, primeiro, por uma abertura que eu vou fazer aqui, que é sobre a caracterização do processo de urbanização nos últimos 10 anos. Na verdade, essa apresentação deveria ser feita pelo Eduardo Max e pela Paulo Santoro, mas eles estão viajando, os dois estão fora, então eu vou fazer essa apresentação. Depois nós vamos ter o que corresponde ao terceiro capítulo do livro, que é o primeiro, é mais esse contexto mais geral das cidades brasileiras. A Rosela Rosseto, que junto comigo coordenou esse grupo, vai apresentar a discussão do modelo institucional e das políticas que foram implementadas nesse período, principalmente os planos que foram feitos, os vários planos que também são setorizados, que refletem um pouco as estruturas, o plano de habitação, o plano de saneamento, o plano de mobilidade, e as políticas específicas, os planos diretores relacionados, portanto, com a exigência do Estatuto da Cidade, e o modelo institucional do ponto de vista da participação dos conselhos, principalmente do Conselho da Cidade, nesse processo. Depois nós teremos a Luciana, que trabalhou junto com a Ana, que também está aqui, e a Cláudia Magalhães, que vai trabalhar com a questão dos recursos. A ideia nossa foi de pensar, bom, o que se investiu em termos de recursos? É claro que os investimentos foram setorizados, nas várias áreas, mas, bom, se investiu muito nas cidades. E a discussão da qualidade desse investimento e os resultados que eles trouxeram é um assunto fundamental para que a gente possa aprofundar e trabalhar. E aí é a apresentação que será feita pela Luciana. Depois nós teremos o Marcos Bicalho, que está ali, que vai trabalhar com as questões mais específicas de mobilidade, e o Gerum, da Universidade Federal do ABC, que será um debatedor, buscando exatamente debater essa questão de uma maneira mais geral. E eu vou, ao final, fazer um fechamento sobre perspectivas relacionadas com esse tema. Quero agradecer muito a todos que estão aqui na equipe, mas os que não vieram, depois eu vou, para não correr aqui o risco de omitir alguém, eu vou pegar depois o nome de todas as pessoas que participaram do processo, para não omitir o nome de ninguém. E aí, então, nós podemos dar início a essa primeira apresentação. O que é que vai passar? Vou passar. Bom, esse primeiro capítulo, como está aí no título, Caracterização do Processo de Urbanização dos Últimos 10 Anos, fundamentalmente busca-se dar um quadro da situação urbana no Brasil nesse período, das suas modificações e de qual a situação atual. O texto foi coordenado pelo Eduardo Marques, professor da USP, pela Paula Santoro, também recém-entrada na USP, e tiveram várias contribuições, o Marcos Bicalho na área de mobilidade, o Marcos Montenegro na área de saneamento, Ana Luíza Rancona na área de meio ambiente, e o Geron Clink, que está aqui ao lado, na área de desenvolvimento metropolitano. É verdade. Vocês vão ficar atrás da tela. Certo, obrigado. Bom, então, eu vou passar rápido, porque realmente a gente tem que ser um pouco sucinto aqui, senão não temos tempo para debater. Então, depois nós podemos voltar se tiverem questões. Bom, a primeira questão que é importante dizer é que nós temos dados bons para alguns temas, e temos pouquíssimos dados para outros temas. Por quê? Porque aqueles que são dados censitários, como esses aqui que eu vou mostrar agora, que é a questão, por exemplo, demográfica, e outras questões que estão no censo, nós temos dados de 2000 e 2010. Então, podemos claramente caracterizar as alterações que aconteceram nesses 10 anos. Uma ou outra informação, que não é de censo, mas que existem pesquisas mais periódicas, também podem ser mais facilmente caracterizadas. Outros assuntos são mais difíceis, porque não estão no censo. E a questão urbana, ela se caracteriza por ser muito diferenciada de acordo com os municípios e para os estados. Então, alguns estados, alguns municípios têm uma base de dados significativa, outros não têm, e muitas vezes nós não temos essa agregação de dados em nível nacional. E, às vezes, mesmo essa agregação em nível nacional tem pouco significado, porque eu vou misturar cidades grandes com cidades pequenas, e aí eu vou ter uma situação que realmente não corresponde a uma radiografia mais clara de como a questão se manifesta. por exemplo, voltando aqui ao tema de mobilidade, quer dizer, o problema da mobilidade, se eu fizer uma média nacional, as pequenas cidades vão ter um comportamento tão diferente das grandes que pode distorcer uma análise global. Bom, de qualquer maneira, então, população brasileira, nós temos 84,4% da população vivendo na cidade, 161 milhões. É importante dizer que nós tivemos um crescimento muito grande, na segunda metade do século XX. O Brasil tinha, em 1940, 12 milhões de pessoas vivendo em cidades, em zonas urbanas, não dá nem para dizer que é cidade, e nós vamos chegar aqui, 70 anos depois, com 161. Ou seja, 150 milhões de pessoas passaram a viver em cidade neste período de 70 anos. Isso, evidentemente, causaram problemas e deixaram uma herança muito grande porque não houveram políticas públicas para enfrentar esse desafio. Mas, por outro lado, nós temos um crescimento, como vocês veem aqui, um crescimento decrescente nas últimas décadas. Então, na década de 80, o crescimento de 3%, na década de 90, de 2,4%, no crescimento da década passada, de 1,6%. Está certo? Então, nós temos aí um crescimento que vem se reduzindo e nós tivemos um menor crescimento na última década e a tendência é que isso continue diminuindo. Embora essa redução do crescimento não signifique necessariamente que todos os problemas urbanos passem a crescer em magnitudes também menores. Por exemplo, o tema da habitação não segue a mesma tendência porque, na verdade, as famílias ficam menores. Então, o número de unidades habitacionais continua grande, embora a população caia. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe claramente esse processo decrescente de crescimento da população urbana, o que também nos abre uma janela de oportunidade nos próximos anos e nas próximas décadas porque, com o crescimento menor, a possibilidade, a capacidade que nós temos de enfrentar os problemas cresce em relação às décadas passadas, onde a velocidade do crescimento era tal que era muito difícil de acompanhar em termos de investimentos em público. Outra questão também importante, aqui estão as taxas de crescimento, a gente vai perceber que ela é muito desigual no território. Ela tem desigualdades com, aliás, ao longo da nossa história, nós tivemos sempre crescimentos muito diferentes. Tivemos momentos de grande crescimento do litoral, enquanto que o interior crescia muito pouco. Mas, hoje, nós temos uma tendência contrária. A gente vê que as altas taxas de crescimento, que são esses marrões escuros, de 3, entre 3,6 até 11,6, que deve significar que o município que mais cresce, cresce 11,6 ao ano. Está certo? Esses marrões, que significa, obviamente, mais do que dobrar em 10 anos. São os que estão exatamente na fronteira, de ocupação, fronteira de expansão agrícola, de expansão do território. Então, nós temos aí esse processo. É claro que isso aqui, esse crescimento em regiões do interior, da Amazônia, do Centro-Oeste, podem também gerar outros problemas para o futuro. Mas, certamente, esses números são crescimentos altos sobre uma base baixa. Então, os municípios, existem municípios do Mato Grosso, por exemplo, que dobraram de população em 10 anos. Então, mas como se partia de uma base baixa. Então, podemos passar? Bom, outra questão importante também foi o crescimento de municípios. Quer dizer, nós tivemos, principalmente, depois da Constituição de 1988, foi um número grande de crescimento de municípios, mas nós temos hoje 5.565 municípios, sendo que, em 1950, nós tivemos 1.889. Portanto, um crescimento muito significativo do número de municípios pelo território, pela fragmentação dos municípios existentes. Evidentemente, isso era inevitável que acontecesse, mas gerou-se uma quantidade grande de municípios com baixa capacidade de intervenção no país, porque, efetivamente, nós temos uma grande quantidade de municípios pequenos. Então, como se vê aqui nesse quadro, em 2010, nós temos aí mais ou menos 75% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes. Então, são municípios pequenos. E o nosso regime federativo dá o papel de ente federativo aos municípios. Então, municípios pequenos, com baixa capacidade, baixa população, tem uma responsabilidade equivalente a municípios maiores. Por outro lado, nós temos uma tendência aí, ainda, de concentração populacional nos municípios maiores. Então, esses municípios que eu falei aqui, praticamente 75% dos municípios, vão somar aqui pouco mais que, por volta de 12% da população. Enquanto os municípios com mais de 500 mil habitantes, que são apenas 0,7%, vão ter 34% da população. Então, nós temos esse grande desequilíbrio que existe entre a relação população-municípios. Agora, temos já uma participação expressiva dos municípios chamados médios, entre 100 e 500 mil habitantes, que concentram hoje 28% da população. Portanto, um tecido significativo. São 4% dos municípios, 4% sobre 5 mil, significa alguma coisa como 250 municípios, que é um número bastante significativo enquanto rede urbana. Podemos passar? Bom, do ponto de vista de renda, nós temos municípios que concentram condições de extrema pobreza entre 5 e 50 mil habitantes. Aqui tem alguns dados relacionados, portanto, à renda dos municípios. A gente vai perceber uma forte também concentração, uma forte concentração de pobreza nesses municípios menores. E é claro que nós estamos falando aqui, estamos falando aqui em termos gerais, o que distorce bastante. De qualquer maneira, a gente vê aqui, por exemplo, os índices de alfabetismo caindo praticamente no país inteiro nesse período dos últimos 10 anos. A taxa geral cai de 13% para 8,6%, o que é significativo. E, novamente, a gente vai ter essa questão. Os municípios grandes, os municípios maiores, têm as maiores carências em termos absolutos. Embora em termos relativos, os municípios menores têm maior peso, em termos absolutos, os municípios maiores têm maior peso. Pode passar? Bom, aqui nós temos a questão das regiões metropolitanas, que é a questão que nos parece central ao pensar o Brasil contemporâneo para enfrentar o problema urbano. No Brasil, houve uma proliferação de regiões metropolitanas no papel, porque a Constituição diz que os estados podem criar regiões metropolitanas. Então, por exemplo, o estado de Santa Catarina pegou e criou regiões metropolitanas no estado inteiro. Então, é o que a gente chama das falsas regiões metropolitanas. Mas as regiões metropolitanas, que são aquelas que são consideradas importantes, são aquelas de maior magnitude e que têm uma estrutura que, de fato, ela polariza e elas estão articuladas entre si. São 13, todas com mais de 1 milhão de habitantes, sendo que estão entre as 12 maiores metrópices da América Latina. E nós temos, embora temos uma grande concentração da região metropolitana de São Paulo, relativamente a outros países latino-americanos, essa concentração é menor. Quer dizer, o nosso grau de... a presença da região metropolitana maior, da maior região metropolitana do país, que é São Paulo, perante o país, é muito menor que outros países. Então, por exemplo, a cidade do México tem 17%, Bogotá, 18%, Buenos Aires, 32% da população da Argentina, Santiago, 34%, está certo? E São Paulo tem apenas 10%. Quer dizer, é muito, obviamente é muito, está certo? Mas ela divide com as outras regiões metropolitanas uma certa polarização, né? Na verdade, por maior que ela seja, ela tem menos peso relativo. Esse fenômeno de metropolização é um fenômeno... um fenômeno da América Latina, aliás, também hoje nos países africanos, de concentrar a população, muita população, em poucos locais. Então, essas chamadas nove regiões metropolitanas tradicionais, né? Que é São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Porto Alegre e Curitiba, elas reúnem 34% da população, 56 milhões de habitantes. Portanto, mais de um terço da população, ela está concentrada nessas nove regiões metropolitanas, o que mostra o peso dessas regiões metropolitanas no cenário nacional e a importância delas serem tratadas. E as demais 17, né? Que inclui, assim, várias daquelas que são falsas, vão reunir apenas 11%. Mas, somando, nós vamos ter aí quase metade da população nessas regiões. Pode passar? Bom, dentro dessas regiões, a gente tem a questão do núcleo central e da periferia. E a gente percebe, e não vou me estender muito nisso, é uma questão bem importante para a nossa reflexão sobre as cidades, a periferia, as periferias têm crescido muito mais do que os núcleos centrais. O que exatamente aponta essa questão que nós estávamos falando antes. Ou seja, o crescimento da periferia das cidades que acaba tendo, por consequência, uma geração de problemas urbanos recorrentes. Ou seja, mais gente morando, mais distante do emprego. Então, a gente percebe que é o crescimento aqui, o crescimento aqui, nessa década de... na primeira década do século, o crescimento 1,7% na periferia, 0,8% no núcleo central. Mas não é um problema recente. A gente percebe que, mesmo nas décadas anteriores, já acontecia esse processo, que é um processo bastante... E, por outro lado, também acompanhando a população geral do país, um crescimento. Todos os números são decrescentes. Quer dizer, a partir dos anos 80, todas as... seja o núcleo central, seja o núcleo periférico, vai se perder população. e ocorre aí também uma tendência de uma redução à interiorização, mas isso ainda em patamar bastante baixo. Podemos continuar? Bom, as cidades com um PIB per capita maior se especializam em segmentos com maior valor agregado. Isso acaba tendo um efeito importante. Depois, acho que o Geron pode até aprofundar essa discussão. Porque uma das discussões que tem se feito muito é a questão da desconcentração. Se nós estaríamos desconcentrando atividades econômicas. E o que tem se verificado é que, efetivamente, as atividades continuam excessivamente concentradas, seja no núcleo central das regiões metropolitanas, seja em algumas regiões metropolitanas. Então, nós temos poucas novas centralidades surgindo no âmbito do país. Podemos passar? Bom, como não fui eu que fiz esse PowerPoint, tem alguns assuntos que eu não vou poder apresentar. Eu vou deixar para essa discussão aqui, pois o Geron, num debate, ele pode apresentar que é exatamente a discussão das questões econômicas cruzadas com as regiões metropolitanas. Podemos passar? Bom, a questão da pobreza, essa é uma questão importantíssima para a gente estar trabalhando. Nós tivemos momentos de crescimento da pobreza muito grande, entre 80 e 94, um grande crescimento da pobreza no contexto urbano brasileiro. E tivemos uma queda do número de pobres com a estabilização da economia em 94 e nós vamos ter no período mais recente uma redução da pobreza, embora a pobreza nas regiões metropolitanas continue a aumentar de maneira contínua. Aliás, essa questão é uma questão importante para a gente discutir sobre as questões de redução da pobreza do ponto de vista de renda e, eventualmente, agravamento de questões da pobreza no que diz respeito à inserção urbana, que é um dos temas que nós precisamos trabalhar aqui, que cria, portanto, esse contraste entre a questão dos benefícios urbanos cruzados com os benefícios econômicos. Pode passar? bom, o uso acesso a serviços tem se expandido, essa é uma tendência histórica, nós temos uma tendência a uma universalização nos serviços de água e de energia elétrica, uma tendência, mas, quando a gente fala tendência, não quer dizer que nós vamos completar, e temos uma disparidade regional, a região norte, por exemplo, nós temos só 65% da população com acesso à água, enquanto que, no conjunto do país, nós temos 92%. Então, é claramente uma região que puxa para baixo do ponto de vista de água. Enquanto que, no esgotamento sanitário, embora a gente tenha também uma certa melhoria, a situação continua muito grave em 2010, apesar dos investimentos feitos na primeira década e tudo, nós tivemos aí, ainda temos 65% dos domicílios em setores urbanos no Brasil, apenas 65% dotados de rede de esgoto, portanto, 36%, quando estamos falando de 36%, nós estamos falando aí de alguma coisa em torno de mais de, por volta de 60 milhões de pessoas. não estamos falando, esses números são números muito significativos quando a gente fala de porcentagens, às vezes, portanto, temos 60 milhões de pessoas que não têm esgotamento adequado no país, não estamos nem falando de tratamento, podemos passar? Então, a conclusão é que o acesso a serviços tem melhorado substancialmente, mas existem grandes diferenciais de qualidade ainda a serem sanados e os grupos de menor renda e habitando na periferia e favela são sujeitos a esse, quer dizer, é desigual, claramente desigual, quando a gente fala de falta de acesso a serviços, a gente fala assim, está quase universalizando água, mas estamos falando de 8% que não tem água, 8% numa população urbana de 160 milhões de habitantes, significa alguma coisa em torno de 14 milhões de pessoas sem acesso a água não é pouca gente, é muita gente porque acesso a água é alguma coisa absolutamente básica e fundamental, então nós estamos melhorando, mas ainda estamos longe de estar numa situação ideal, mesmo naquilo que são as situações mais tranquilas. Bom, aqui eu já falei um pouco, não vou me estender muito, que é essa análise por região, sendo que a gente percebe que a desigualdade é mais forte no norte do país, na questão de saneamento e secundariamente no nordeste. Podemos passar? Bom, também tem por portes, os municípios de menor porte têm maiores problemas, têm maiores índices menores do que os de maior porte. Podemos passar? Bom, outra questão absolutamente grave e que aí é um cruzamento dessa questão urbana com a questão ambiental, que é um tema importante, que tem sido também tratado de maneira totalmente desconectada da discussão das políticas urbanas, que é a presença de inundações. 2.254 municípios haviam demonstrado problemas de inundação nos cinco anos prévios a esse levantamento aqui, que é de 2008. e isso significa praticamente 40% dos municípios brasileiros com problemas de alargamento. E o problema de alargamento está ligado, claro que está ligado a uma questão mais global de desequilíbrios ambientais, está ligado também a questões que são inevitáveis, mas muitas vezes está vinculado a um processo de urbanização que são feitos sem planejamento estendendo a cidade e permeabilizando não preservando os fundos de vale uma série de processos que são decorrentes de um crescimento muito grande das cidades sem que sejam planejados e sem que se respeite o meio físico. Podemos passar? Bom, é... Bom, a outra questão que também é importante é a questão da qualidade do serviço não é só da extensão porque quando a gente fala 92% da população tem acesso a água isso não quer dizer que o serviço funcione bem a qualidade do serviço então eu posso ter uma rede de água mas muitas vezes não tenho água no cano que é o que acontece existem muitas informações que mostram que nós temos aí deficiência no serviço de água embora existam redes a gente sabe que muitas vezes essa situação faz com que por exemplo existem certos domicílios que tem água uma vez por semana ou duas vezes por semana ou seja não tem um serviço contínuo de água embora tenha acesso a rede é a mesma questão em relação a resíduos sólidos resíduos sólidos nós temos uma cobertura quase universal de coleta se aproxima dos 90 e tantos por cento mas a destinação final ela é bastante precária então 22% do lixo estão em lixões e outros aproximadamente 17% estão em aterros chamados controlados mas que na verdade eles apresentam as mesmas características esse lixo então nós temos aí uma realidade aonde por volta de 40% do total do lixo é destinado de maneira inadequada e aí nós vamos ter várias sem contar que apenas 1% dos resíduos são adequadamente tratados ou seja com coleta seletiva e reciclagem porque na verdade pela nossa lei nacional de resíduos que depois a Rosela vai estar falando nós deveríamos atingir em agosto do ano que vem a totalidade 100% da cidade não deveriam ter lixões mais certo uma meta que certamente não será alcançada e a mesma coisa diz respeito ao esgoto que só 54% dos esgotos tem tratamento adequado portanto um número menor do que o número de cobertura da rede podemos passar bom do ponto de vista da habitação nós temos aí uma uma situação que aponta algum tipo de melhoria mas uma melhoria que pode ser muito discutida bom primeiro nós tínhamos em 2000 6 milhões e 400 pessoas que habitavam em setores subnormais corresponde aproximadamente 6,7% da população urbana eu acho que é um pouco mais do que isso um pouco menos que isso e tínhamos por volta de 13% da população em áreas que tinham algum tipo de precariedade habitacional na verdade a nossa forma de calcular os déficits habitacionais dividem em déficit qualitativo e déficit quantitativo déficit qualitativo é que ele tem precariedade habitacional não tem acesso a serviços de infraestrutura ou tem densidades habitacionais muito grandes que não exige necessariamente a produção de uma unidade nova mas exige um investimento para colocação de infraestrutura para ampliação da casa melhoria da casa isso significa uma população de aproximadamente representava 12 milhões de pessoas em 2005 e em 2010 isso vai chegar a 11 milhões e 400 portanto tivemos uma pequena melhora nesse período mas ainda pouco significativas das quais desses 11 milhões 89% vivem nas regiões metropolitanas podemos passar bom e aqui é uma referência a um estudo que foi desenvolvido pelo ministério das cidades que buscou exatamente estabelecer um conjunto de variáveis para dizer o que seria um domicílio adequado e um não adequado e isso foi publicado no estado das cidades do Brasil que vai mostrar que nós tivemos aí uma melhora nesse período uma melhora e aqui nós vamos falando esse estudo é um estudo que pega um conjunto de indicadores então é rede de esgoto iluminação elétrica instalação sanitária lixo número de banheiros espécie de domicílio localização do domicílio e densidade de morador então uma síntese desses vários indicadores para definir o que é o que está adequado e o que não está adequado pode passar o próximo e aí aqui a gente vê os municípios aqui por cores quais que estão adequados então que porcentagem está adequada dos municípios não dá para ele fazer uma leitura muito muito detalhada disso que eu nem sei quanto tempo eu tenho ainda já acabou bom mas a gente percebe que municípios com mais de 60% adequados uma grande concentração no chamado sudeste aliás um pedacinho do sudeste que é o estado de São Paulo sul de Minas um pedacinho do Rio um pouquinho com algumas ramificações ali para o Rio do Sul para o Paraná para o Mato Grosso e sul de Goiás está certo que são municípios que tem mais de 60% de domicílios adequados a grande maioria do território nacional tanto em 2000 como em 2010 vai ter menos de 10% de municípios adequados quando a gente soma esse conjunto de indicadores mas a gente percebe que de 2000 a 2010 essa mancha mais escura ela cresceu um pouco mais a partir daquilo que é a nossa configuração litorânea parece que até hoje a gente ainda continua com a mesma tendência do litoral conseguir apresentar condições melhores do que o interior esse mapa mostra isso muito bem tanto em 2000 como em 2010 agora é visível que de 2000 a 2010 nós tivemos um avanço importante podemos depois discutir o quanto a partir da apresentação seguinte o quanto que isso é efeito o quanto que isso aqui é efeito de políticas públicas ou é um efeito natural da melhoria do crescimento vegetativo da cobertura dos serviços mas evidentemente como esses serviços são em geral financiados pelo governo federal nós podemos dizer que é expressa esses 10 anos ou pelo menos esses 8 anos do governo Lula até 2010 uma melhoria significativa não sei se é significativa mas uma melhoria tá certo quer dizer quando eu digo não sei se é significativa que precisamos avaliar o significativo seria de poder cobrir esse território de cores mais escuras ainda estamos longe disso mas se avançou bastante nesse período também eu acho que é importante dizer em relação a isso que a inércia das políticas urbanas ela é muito grande então se a gente pensar assim como a Luciana vai mostrar os investimentos nas cidades foram principalmente a partir de 2007 do segundo governo Lula tá certo que se quando se implementa o PAC o PAC 1 que vai aumentar muito os investimentos para habitação para saneamento menos para mobilidade mobilidade vai ser mais o PAC 2 bom mas quem é que trabalha em município sabe que uma coisa é quando o governo federal decide colocar dinheiro outra coisa é quando o município consegue ter acesso a esse dinheiro que leva um bom período apresentar projeto ser aprovado ter liberação e um terceiro momento é quando efetivamente esse dinheiro virou obra e virou benefício concreto para a população certo então nós podemos dizer que na questão urbana ao contrário de outras políticas públicas onde é mais imediato o benefício urbano então pegar por exemplo sei lá o Bolsa Família o ProUni é tomar uma decisão no ano seguinte se sente imediatamente o efeito daquilo na questão urbana existe uma inércia muito maior o tempo de implantação dos projetos de aprovação são projetos complexos nós não vínhamos de uma tradição de projetos elaborados anteriormente então certamente essa melhoria que eu destaquei mas que talvez não seja tão significativa ela expressa ainda muito pouco aquilo que foram os investimentos realizados ou que estão sendo realizados no governo Lula porque não teve tempo para poder gerar os impactos e essa reflexão também precisa ser feita podemos passar bom então isso é mais ou menos o que eu falei nós tivemos um avanço considerável em três direções quase dobrou o número de domicílios adequados no conjunto do país de 7.9 para 15 milhões mas ainda proporcionalmente ao número total de domicílios ainda é pouco 15 milhões de domicílios houve uma redução dos domicílios do país sem nenhum domicílio adequado porque existiam municípios do país que não tinham nenhum daqueles indicadores adequados esse número reduziu e houve aumento do percentual máximo de domicílios adequados para o município tá certo então cresceu aí de 65% em 91 para 87 em 2000 e 90 em 2010 quer dizer o número máximo de domicílios adequados ou seja mesmo nos municílios nos melhores municípios nós não temos 100% dos domicílios em condições adequadas o que expressa exatamente essa situação que nós vivemos pode passar bom em termos de precariedade habitacional a gente vê aqui uma plantação de casas aqui do programa Minha Casa Minha Vida que de fato de fato é pela desde os anos 70 começo dos anos 80 então nunca tivemos tanta produção de habitação no país produção financiada pelo poder público mas bom existe claramente um desequilíbrio de onde essas habitações estão sendo feitas de qualquer maneira os dados aqui mostram que entre 2007 e 2011 nós tivemos uma melhoria da condição o desse caiu de 5.6 para 5.4 o que representa uma redução de 1.2% de porcentagem dos domicílios no país ou seja nós tínhamos 10% dos domicílios um déficit habitacional que correspondia a 10% total de domicílios que é aproximadamente 55 mil domicílios urbanos e caímos para 8,8% esses números de déficit habitacional 55 milhões de domicílios no país domicílios urbanos que é o total de domicílios então esse dado agora uma coisa que é importante ser dita é que as maiores reduções tiveram na região norte e nordeste enquanto que no centro-oeste teve uma aceleração do deste então novamente nós temos disparidades regionais nessa questão e para quem trabalha bastante com habitação a gente sabe que exatamente nos lugares onde mais precisa habitação é onde menos se produz proporcionalmente porque nós temos o problema do acesso à terra quer dizer essa é uma questão que ficou de certa forma muito pouco tocada pelo contrário quer dizer os grandes municípios nós tivemos processos especulativos fortes nesse período que dificultou que esses municípios enfrentassem adequadamente o problema da habitação enquanto isso só reduziu 200 mil moradias agora veja aí nós vamos fazer toda uma discussão eu sei que né é veja déficit não é moradia entregue déficit é as necessidades de habitação são ou famílias que coabitam né ou famílias que estão em situação de risco que tem um domicílio precário domicílio que é classificado pelo censo como domicílio inabitável né então déficit não quer dizer que só se só se produziu 200 mil unidades habitacionais depois a a Luciana vai mostrar o número de domicílios que foram entregues na minha casa minha vida que superam muito o problema é o seguinte é e para discutir a questão da habitação e essas coisas nós vamos ter que depois aprofundar é a necessidade tá vou finalizar eu preciso finalizar a gente aqui porque mas vou explicar isso aqui porque né eu né como nós fizemos eu coordenei né a parte técnica do plano nacional habitação nós no plano nacional habitação nós claramente separamos dois tipos de necessidades habitacionais uma necessidade aliás três tipos né uma é aquela que eu já falei do município sem infraestrutura que precisa ser feita infraestrutura o outro é o déficit quantitativo quantas pessoas hoje estão sem moradia e a outra necessidade habitacional é a demanda demográfica certo porque tem gente que hoje tá morando né com vocês com os mais velhos aqui e que daqui a dois anos vão casar e vão querer morar sozinhos certo nossos filhos certo então quando a gente pensa em termos de habitação nós temos que pensar de maneira com o dinamismo do processo então ao mesmo tempo que a gente pode produzir dois milhões de moradias né e atender ao déficit nós vamos atender não só ao déficit que já estava acumulado como a necessidade futura e nós identificamos calculamos isso lá no plano nacional habitação identificamos que nos próximos 15 anos entre 2008 e 2023 seriam necessárias 23 milhões de novas famílias iam se formar no país ou por migração né ou por formação de família então né não dá pra gente fazer um cálculo simples eu tenho 5 milhões e 600 5 milhões e 600 mil famílias sem moradia hoje se eu produzir 5 milhões de moradias eu vou reduzir o déficit isso causou inclusive problemas que caem entre nós problemas até na discussão com a presidenta porque a presidenta não entendia porque o déficit não caía se ela estava fazendo o número de moradias né que aparentemente poderiam dar conta né dessa dessa né dessa demanda porque a necessidade habitacional é crescente ela é dinâmica ela não é estática é diferente por exemplo vamos dizer assim se eu defino que num certo território eu preciso expandir a rede de esgoto se a cidade não crescer eu vou cada quilômetro de esgoto que eu faço vou debitando do que já tem por isso é mais fácil enfrentar esses problemas que são né que não crescem elasticamente como os que crescem elasticamente como é o caso da moradia bom vamos passar eu queria ver se vamos passar só pra ver acho que a gente podia já ir concluindo nós temos também dados de violência tá eu não vou falar aqui de violência porque tem a ver obviamente com a questão urbana a questão da violência com os temas urbanos mas ela também tem outros componentes né e e acho que se a gente for entrar muito nisso tem um outro grupo que está discutindo a questão da violência em relação a questão do meio ambiente urbano que nós achamos importante trazer pra cá né a questão das mudanças climáticas né existem existem várias metas a serem alcançadas em termos de mudança climática sendo que os inventários né de de emissões mostram que 50% das emissões vem do transporte da mobilidade e 25% vem de resíduos sólidos né portanto né na questão na questão urbana é claro que na questão fora do urbano aí nós temos desmatamento que contribui na questão urbana esses dois temas correspondem a 75% né da da das emissões né portanto né as políticas de resíduo e as políticas de mobilidade elas estão diretamente ligadas né a questão de enfrentamento do problema das mudanças climáticas da questão das emissões e portanto tem um impacto muito grande nessa interface entre habitação entre a questão urbana e o meio ambiente que aliás é muito tem sido muito negligenciado eu fui secretário de ambiente urbano né eu sei o quanto que isso no governo federal né ganha muito pouca importância né porque de fato há uma certa tendência de se privilegiar aquilo que gera um benefício imediato e claro né deixando as questões que tem um impacto mais vamos dizer assim mais de médio e longo prazo ficam secundarizadas eu acho que a gente podia parar por aqui né bom eu vou parar por aqui porque eu vou deixar as questões de mobilidade depois eu acho que o Bicalho pode entrar né tem alguns só mostra só aqui pra mostrar uma coisa que é importante a gente ver que é exatamente esse crescimento aqui é uma coisa que todo mundo já sabe mas eu acho que é importante fazer uma referência pra concluir aqui pra ele poder ter falado de todos os temas urbanos mas eu acho que eu vou pedir depois pro Bicalho poder aprofundar mais isso né bom primeiro aqui vocês veem o crescimento dos automóveis né a velocidade do crescimento do automóvel né neste período né de 80 a 2008 é uma velocidade enorme de crescimento muito maior do que o número de ônibus né nós tivemos um crescimento eu tava trabalhando agora há pouco com esse dado um crescimento do número de ônibus muito pequeno né então nos últimos 10 anos me desculpe se eu tô com os lados de cabeça o Bicalho 78% no aumento do número de automóveis e 11% no número de aumento de ônibus e um aumento muito maior que esse que é se não me engano chega a 300% o número de mortos que tá aqui o cinza né isso né vai se expressar aqui né no número de vítimas fatais um grande crescimento no número de vítimas de moto que é um problema seríssimo de saúde pública um problema de bom de direitos humanos né quer dizer a mortalidade no trânsito das cidades das nossas cidades bom eu quero então completar aqui falando o seguinte que aliás é o tema do meu do primeiro capítulo que eu trato que não é esse esse aqui é o capítulo que é tratado pelo pela né pelo Eduardo e pela e pela Paula né mas que expressa o que eu vou falar agora que tá no meu primeiro capítulo o modelo o nosso modelo de desenvolvimento urbano que é o modelo que foi constituído a partir é a partir dos anos 40 e 50 no Brasil né esse modelo de política urbana ele não foi alterado na última década certo e a gente espera que ele na próxima década possa ser alterado que modelo é esse é um modelo de periferização das cidades um modelo onde o acesso a moradia é fundamentalmente feito através da moradia informal né através seja de loteamentos com autoconstrução seja de favelas de ocupações de terra aonde a prioridade é pro automóvel e não pro transporte coletivo é aonde nós temos uma um modelo de cidade segregada tá certo então este modelo de cidade né com uma política fundiária que não enfrenta né a propriedade da terra de uma maneira mais incisiva esse modelo não foi alterado apesar de nós termos tomado um conjunto de medidas que vão no sentido contrário então o estatuto da cidade de planos diretores deveria ter conseguido enfrentar o problema da terra né e aí eu vou deixar depois acho que os companheiros vão falar um pouco né sobre por que que não conseguiram fazer isso por que que os planos diretores não conseguiram enfrentar esse problema né a questão da mobilidade essa não foi enfrentada mesmo porque nós temos uma política de incentivo à aquisição de automóvel né e só mais nos últimos anos agora já depois de 2011 né que nós vamos ter uma priorização maior para o transporte coletivo e agora as manifestações eu acho que talvez abriram a nossa a nossa né visão para a importância disso o modelo de habitação né é nós não conseguimos superá-lo na década passada com o Minha Casa Minha Vida nós ganhamos uma possibilidade de enfrentar esse problema por conta da capacidade da quantidade que pode se produzir mas se ele não mudar a localização se a localização não mudar nós vamos reforçar esse modelo que é esse modelo de periferização e o modelo de segregação urbana das cidades é um modelo que para ser enfrentado nós vamos ter que realmente pôr a mão na ferida né que é enfrentar os fortes interesses imobiliários né e a própria e a próprio preconceito que existe nas nossas nas nossas elites contra uma maior mistura de classes no interior da cidade e se nós não mudarmos esse modelo né a conclusão que eu tiro é que nós vamos ver agravado as questões que nós temos assistido nas nossas cidades nas últimas nesse último ano é isso gente obrigado passo agora passo agora para então para a Rosela que vai dar continuidade aqui bom enquanto essa primeira apresentação ela enquanto essa primeira apresentação ela colocou foco nas condições urbanas as mudanças que ocorreram nos últimos dez anos em termos de condições das cidades e várias questões a gente vê uma melhoria substancial em outras menos né essa minha apresentação ela vai colocar foco na questão do desenho e do aparato institucional que se montou para poder para poder fazer com que as políticas se efetivem nas cidades políticas públicas se efetivem nas cidades são são ele pode passar ele vai eu vou trabalhar na verdade com alguns focos né nesse primeiro slide é a estrutura do capítulo dentro do livro a questão primeiro dos antecedentes ao governo ao ministério da cidade e ao governo Lula o período de 2003 a dois dias atuais do ponto de vista do modelo institucional e de gestão das políticas públicas voltadas ao urbano né depois um detalhamento dessas políticas a política de habitação saneamento mobilidade urbana programas urbanos e dentro do saneamento a questão de resíduos sólidos urbanos que apesar de não estar envolvido com o ministério das cidades especificamente ela tem uma uma interface com a política de saneamento e é eminentemente uma questão urbana a questão dos resíduos sólidos urbanos né e por fim as conclusões como o meu tempo é curto a gente tinha combinado 15 minutos para cada um e o Nabil já falou bem mais do que meia hora né então eu vou eu vou focar essa apresentação na questão dessa desse desenho institucional o que isso significou em termos de mudanças da compreensão do que são as políticas federais e a sua articulação com as políticas estaduais e municipais e e e vou para a questão do da de umas conclusões justamente para estimular o debate do que que precisa ser feito para para algumas mudanças aí para para a próxima década né é então a é acho que a gente tem então esse dois o foco na modelagem no planejamento das políticas setoriais e no olhar da gestão dessas políticas para a questão urbana né então já entrando diretamente nesses últimos 10 anos que a gente trabalha a partir do 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 governo Lula né ele começa com uma 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 proposta muito clara né não só a gente tinha já um acúmulo a partir de fortes movimentos sociais é agrupados no fórum nacional de reforma urbana quanto o a frente nacional pelo saneamento ambiental e o projeto moradia né trabalhado aqui dentro da fundação e também dentro de do instituto cidadania da época né coordenado pelo próprio Lula e que já trazia uma uma proposta muito clara de como se deveria tratar a questão em diversas frentes especialmente a frente voltada habitação né então havia quando entra quando o governo assume ele assume já com uma proposta muito articulada e já bem desenvolvida em termos de políticas voltadas à questão urbana a gente tem que considerar também que em 2001 ele foi entrou em vigor a principal lei relacionada ao marco regulatório das questões habitacionais e as questões urbanas na cidade que a gente chama o estatuto da cidade ele regulamenta dois artigos da constituição federal que são os artigos relacionados à política urbana no município esse marco institucional ele acaba gerando uma série de instrumentos e uma série de questões novas a serem legisladas e a serem pensadas em termos de políticas públicas para o âmbito federal e também para os municípios então são duas questões bem fortes que vai gerar uma nova estrutura administrativa uma proposta de nova estrutura administrativa a partir do governo Lula então a gente essa estrutura institucional ela é instalada a partir de um tripé um ministério específico para tratar das questões urbanas o ministério das cidades uma articulação de um conselho um conselho das cidades cuja a organização parte de algumas premissas muito claras de que a política pública não se esgota na política federal e que portanto ela precisa ser relacionada com outros níveis de governo uma cooperação federativa entre as várias instâncias e a necessidade da inclusão da sociedade civil a sociedade um outro ponto outra premissa é que a sociedade ela participa a partir de representações e portanto de vários segmentos que depois a gente lista quais são eles ele tem um outro momento e a questão também uma terceira premissa que se disputa e que se contrapõe setores dentro do próprio governo nessa ótica dos conselhos e das participantes o governo ele não tem uma visão única existem disputas e essas questões muitas vezes aparecem nesses processos dos próprios conselhos e a conferência então o tripé um executivo forte um conselho das cidades onde as questões são discutidas e a conferência que é um momento em que a sociedade ela é chamada a discutir e a referendar e a trazer os temas para que as outras duas instâncias trabalhem de forma articulada então esse modelo ele vai trazer para o governo federal uma visão dos vários segmentos de todos os agentes que lidam com a questão urbana e trabalha também com uma forte pode passar e uma forte condição de negociação institucionalizada em uma forma institucionalizada a partir do conselho então na composição do conselho você tem os movimentos sociais organizações não governamentais entidades sindicais e trabalhadores entidades acadêmicas entidades profissionais e poder público federal estadual e municipal representados na verdade ela é uma novidade do ponto de vista das políticas urbanas mas ela não é uma novidade do ponto de vista das políticas sociais e da organização do governo federal como um todo existem listados pela casa civil 40 conselhos atuantes hoje no governo federal no âmbito do governo federal só nesses dois anos entre 2013 e 2014 tem 14 conferências federais conferências acontecendo então é um modelo que se ele foi trazido também para as políticas federais mas ele é um modelo que vige desde a década de 90 em algumas em algumas áreas especialmente dentro da área de saúde é uma questão bem mais consolidada do ponto de vista das políticas sociais ela é uma um desenho com uma articulação que não havia sido experimentado e nem executado até então essa questão desse tripé entre um ministério que vai agregar as principais secretarias de intervenção na área urbana que é a Secretaria Nacional de Habitação Secretaria de Saneamento de Transporte e Mobilidade e de Programas Urbanos com um conselho das cidades e conferências a cada três anos dois anos inicialmente depois três ela também traz em si um modelo de organização das políticas públicas federais que se estabelece a partir da montagem de um sistema nacional então você tem um papel claro da União como um papel normatizador e de financiamento das políticas públicas e os entes federados numa lógica de uma execução descentralizada para tanto no âmbito nacional se trabalharia a partir da Secretaria Nacional com um fundo e um conselho desse fundo e os entes federados teriam que em cada um na sua instância também ter um órgão da política local um fundo local e um conselho local essa seria a lógica do sistema completaria um modelo de elaboração e de desenho das políticas federais voltados para o urbano exemplificando a questão dentro da moradia eu vou pegar só a questão da moradia porque depois cada uma das políticas setoriais tem a sua lógica e para exemplificar como é que aconteceu o sistema nacional de habitação de interesse social foi instituído a partir de uma lei federal então tem um fundo nacional de habitação de interesse social o conselho do fundo relacionado a secretaria nacional de habitação essa lógica seria desenhada a partir de um plano nacional e para os entes federados aderirem ao sistema eles precisariam ter em cada um deles o seu fundo para habitação de interesse social o conselho de habitação e um plano municipal de habitação então essas eram condições para adesão ao sistema quer dizer o município que quisesse ter recursos federais precisaria responder a essas três condições ter fundo ter um conselho e ter um plano de desenvolvimento no caso da habitação então essa modelagem era uma modelagem que se começou a partir de 2003 2004 e para desenhar a lógica das políticas e a articulação delas entre o governo federal e os entes locais próximo todo esse sistema também o que se observou é que carecia de uma lógica de marcos regulatórios em cada uma dessas áreas essa é uma grande uma grande um grande resultado desses últimos 10 anos foi reestabelecer o que era e como deveria ser cada uma das políticas que se que focalizam a questão urbana então desde o estatuto da cidade a lógica dos planos diretores a política nacional de habitação em 2004 o plano nacional e depois os planos locais política nacional de saneamento o plano nacional de saneamento e planos locais política nacional de mobilidade e transporte vai para os planos de mobilidade nacional de resíduos sólidos planos nacionais de resíduos sólidos plano nacional e planos locais existe uma estrutura que se pensou e que se instituiu a partir da definição clara de quais são essas políticas e quais são os conceitos e quais são as metas e objetivos das políticas em todos os setores relacionados à questão urbana então é desse ponto de vista carecia de qualquer regulamentação mais orgânica todas as questões voltadas às principais políticas urbanas então foi uma forte estruturação e hoje existe marcos legais onde se apoiar onde a política local pode se apoiar em todos esses setores essa organização em um sistema nacional e sistemas locais e o desenho das políticas a partir de uma política planejamento e planejamento federal e planejamento local ela sofre um certo viés vamos colocar dessa forma a partir do principal programa de habitação que ele vai trabalhar fora da lógica do sistema então o programa Minha Casa Minha Vida ele leva para dentro da política de habitação pegando o exemplo da política de habitação uma quantidade enorme de recursos que nunca tinha sido colocado dentro de toda a política habitacional porém ela é feita e ela é gestada e é implementada fora daquela lógica do sistema que eu vinha mostrando para vocês ela vai ser discutida e vai ser gerenciada com uma outra lógica independente do sistema nacional de habitação de interesse social obviamente que o momento que isso foi colocado era também ele era um momento de grande de grande existia uma crise conjuntural colocada foi escolhido a questão da moradia como uma forma também de combater determinada a possibilidade do país ter uma um momento mais aí de desequilíbrio ele cria o governo federal cria um amplo programa de investimentos e habitação é um dos setores escolhidos por esse grande programa de investimentos a questão do subsídio acho que a gente vai tratar é a forma como que a gente vai ampliar o acesso à moradia para setores da população que nunca tinham tido acesso mas a forma como isso é colocada ela é fora dessa lógica do sistema ela cria uma linha paralela e de como eu diria na verdade com duas lógicas você tem uma lógica de um planejamento que vinha sendo montado e por motivos de necessidade macroeconômica você cria uma outra lógica que é uma lógica de implementação a partir de projetos e o Minha Casa Minha Vida e todos os projetos do PAC entram dentro dessa lógica então a gente acaba trabalhando com dois modelos simultâneos um modelo de instituição de um sistema e um modelo onde passa toda a maior parte dos recursos que é o PAC Minha Casa Minha Vida que não passa por conselhos não passa por fundos não passa por um controle social mais efetivo então passando então dentro na ótica da gestão das políticas então a ótica do planejamento é a ótica do sistema a ótica da gestão ela funciona em paralelo e ela é dada por uma lógica que é o ministério normatiza e regula o ente local elabora projetos e solicita os recursos e a caixa econômica entra como um grande agente operador financeiro e técnico que vai analisar vai aprovar e vai liberar os recursos então no fundo a gente trabalha com duas óticas em paralelo depois se isso é bom ou ruim a gente discute depois mas são dois modelos de uma de planejamento e outra de gestão e execução das políticas federais com forte rebatimento nas questões urbanas então aquilo que eu vim a falar falando que depois Minha Casa Minha Vida do PAC há um forte o modelo operado é por projeto de aprovação e o sistema ele fica praticamente inoperante porque os recursos que passam por ele é tão pouco e o que se discute nos conselhos o fundo e tudo são tão pequenos que não é por aí que passa o grande volume de recursos e a grande execução da política federal de habitação então a modelagem que vinha sendo feita ela não é que ela não existe ela existe mas ela é secundária à lógica que se adotou de trabalho e de gestão da política especialmente a política de habitação que eu estou pegando mais como foco não vou entrar na discussão de cada uma delas porque a gente não tem tempo para isso eu deixo para o debate então assim o que se conclui uma primeira conclusão é que existe existe uma grande uma grande avanço em toda a modelagem institucional e de regulação das políticas setoriais existe uma modelagem institucional frustrada eu botei porque na verdade ela não chegou a avançar até onde poderia avançar nessa organização vertical e de articulação entre os entes federativos mesmo que os resultados de programas eles sejam extremamente positivos e a gente pode ver isso depois então uma coisa são resultados de programas federais que acabaram ganhando status de política nacional e o que se verifica também é que nessa no que eu estou chamando de uma certa frustração é a percepção da baixa capacidade dos entes federados especialmente de municípios de gerir as políticas sociais e e e e dar conta digamos assim da quantidade de recursos que foram disponibilizados então você teve todo um um projeto de capacitação de estados e municípios e também dos gestores públicos para trabalhar com a política com as políticas federais mas isso ainda tem muito chão a ser feito então há uma disparidade muito grande entre a capacidade institucional de muitos municípios e a e a e a e a potencialidade dos programas que foram sendo montados e e geridos nos últimos nos últimos anos e aí por fim a questão também da centralidade da política urbana como tal a gente quando eu mostrei para vocês aquele slide das várias políticas setoriais elas foram o avanço ele se deu na sua setorialidade então cada política setorial se constituiu enquanto tal hoje não dá para dizer que não há uma lógica dessas políticas setoriais mas isso elas não não se conversam elas continuam setoriais o urbano ele é eminentemente um espaço da intersectorialidade quando a gente trabalha com a questão de saneamento a gente está necessariamente trabalhando com a política habitacional e a política e a política habitacional onde quer que você põe a casa você também trabalha com a questão da mobilidade então essas questões elas ainda estão pouco avançadas e pouco maduras então eu acho assim apontando já diversas linhas de trabalho porque o que a gente deveria pensar de hoje apesar dos avanços a gente ainda tem muito terreno a avançar eu acho que essa questão da articulação entre as políticas setoriais ela é essencial para que aconteça entre as várias políticas mas elas na sua verticalidade também entre o âmbito nacional para o âmbito municipal a questão dos agentes e as disputas que acontecem dentro do espaço de participação institucional hoje há uma avaliação que as próprias conferências elas apontam para um certo esgotamento e também os conselhos eles estão com um papel que precisam ser repensados há uma enormidade de conselhos e uma enormidade e as questões que são tratadas lá elas não refletem os resultados e as questões principais que as políticas estão trazendo há uma frase da Irmínia Maricato que diz que a gente vive hoje num modelo esquizofrênico que nunca houve tantos espaços participativos e nunca fomos tão pouco participativos porque no fundo se a gente onde passam as prioridades onde passam os recursos não é pelos conselhos que estão passando pelo menos dentro da área das políticas urbanas e essa questão da capacidade dos estados e municípios ela é uma questão presente dentro da ótica institucional a gente precisa avançar nessa questão e isso se reflete também na desarticulação metropolitana quer dizer se não existe essa relação que é de cima para baixo entre as políticas setoriais quissá o que acontece dentro do espaço das grandes metrópoles os municípios eles não têm um espaço institucional efetivo de articulação e isso reflete em grandes problemas que temos nas principais cidades brasileiras então muito brevemente eu queria concluir aqui deixando a margem para a gente conversar e aprofundar diversas linhas que a gente foi tratando no debate obrigado Rossella agora vou passar para Luciana Roia um tchau tchau Amém. Bom, boa tarde. A gente já vai entrar num debate mais livre, né, Ana, depois dessa batelada de informações que a gente está passando aqui, né, está trazendo. E agora vamos chegar em alguns números. E eu só queria, antes de começar a entrar exatamente no tema do capítulo, dizer para vocês que a gente teve enorme dificuldade para conseguir números fechados, fidedignos, que mostrassem que de fato era isso, né. Eu me lembro que o Nabil e a Rosela perguntaram para a gente. A pergunta é simples. A gente quer saber quanto foi efetivamente investido nas cidades brasileiras, né. Só que essa pergunta simples, a gente ainda não conseguiu responder completamente, viu, Nabil? A gente está procurando e tem dados de várias fontes que algumas a gente tem mais certeza, outros dados não, né. Mas aí a gente ao longo da apresentação vai explicar por quê, aonde que estão esses dados, qual que é a diferença, como é que a gente apropria, né. Por que que você tem que ter um olhar, uma linha clara de pensamento quando você vai fazer uma pergunta para os números, porque senão eles vão te dizer outras coisas, né. A Ana Gabriela Acaixa é mestre pela Universidade Federal do ABC, arquiteta pela FAUSP, eu sou professora da FAUSP, arquiteta também. A Cláudia é doutora, especialista em financiamento habitacional. E nós três, então, nos debruçamos por um período relativamente curto, né, para tentar, então, responder essa pergunta simples que o Nabil nos fez. Quanto foi investido, de fato? Quais foram os recursos que foram alocados, né? Pode passar, por favor. No capítulo do livro, a gente passou por alguns... A gente fez um percurso da seguinte forma, primeiro pegamos o PAC, depois o Minha Casa Minha Vida, né, e aí olhamos setorialmente. Urbanização, ampliação do crédito, que não é só Minha Casa Minha Vida, né, o saneamento básico e algumas conclusões que a gente poderia... Alguns apontamentos que a gente poderia amarrar para daí concluir com o restante dos capítulos do livro. Pode passar, Ana, por favor. Na verdade, o que a gente... A pergunta simples do Nabil, ela se desdobrava em outra, né, que era a seguinte. Os recursos alocados foram capazes de mudar, de fato, o padrão de investimento em infraestrutura urbana, historicamente feitos no Brasil? Quais seriam os efeitos territoriais? Isso daí, enfim, era para o final do livro, né, não para esse capítulo, obviamente. E, portanto, o nosso objetivo não era detalhar os investimentos, né, como isso tem, isso a gente consegue bastante informação sobre estudos de casos, determinados investimentos feitos aqui ou acolá, né, mas entender um pouco, conseguir responder essa pergunta mais geral, que diz respeito a um olhar mais de décadas, né, e não de anos, realmente é um desafio ainda colocado que a gente tem alguma... conseguiu contribuir de alguma forma para responder. Pode passar. Isso aqui não é para ler, é só para vocês entenderem que na análise do PAC foram consideradas somente duas modalidades, a Cidade Melhor e a Minha Casa Minha Vida, né. O PAC, do PAC I para o PAC II, eles mudaram a agregação dos programas e subprogramas, né. A gente fez, metodologicamente, um recorte, né, então não foram analisados investimentos em portos, ainda que os portos tivessem um impacto urbano, não é um investimento urbano, né. Rodovias, ainda que elas tenham impacto nas cidades, né, ela não é um investimento urbano. Então, nós fizemos um recorte metodológico. No Cidade Melhor, a gente pegou saneamento, prevenção em áreas de risco, pavimentação e mobilidade, né. No Minha Casa Minha Vida, a agregação do PAC II juntou com Minha Casa Minha Vida a urbanização de assentamentos e o financiamento habitacional pelo SBPE, né. Então, foram excluídas da análise as modalidades comunidade cidadã, transporte e energia, por considerar que suas ações, os impactos dessas ações vão para além do território. As fontes de recursos investidas ao longo desses 10 anos, né, foram fontes conhecidas. O FAT, o FGTS e o SBPE, né. Nós não conseguimos estudar muito os investimentos do FAT, porque o desenho deles ia para além desses impactos estritamente urbanos como falávamos, mas a grande novidade foi a entrada de recursos do Orçamento Geral da União em programas de desenvolvimento urbano, especialmente na urbanização e no saneamento. Essa foi a grande novidade em questão de fontes de recursos nesses últimos 10 anos, né. Antes de 2003, os recursos do Orçamento Geral da União não entravam em infraestrutura, em habitação, em pavimentação, talvez entrassem nos gastos municipais e estaduais, mas não na União com o aporte do jeito que foi colocado depois de 2004, em especial, na verdade, depois de 2007, como o Nabil falou na apresentação dele, né, com o PAC. Pode passar. O PAC, aí eu vou passar um pouco mais rápido disso. Isso todo mundo sabe que o foco central dele era no crescimento econômico, né, o pressuposto básico do PAC era que a elevação significativa do investimento público ia alavancar o investimento privado e você ia ter efeitos de escala nessa ampliação desse investimento, né, criar o que seria a melhoria do ambiente de investimento, aumento de confiança, elevação de crédito, etc. Pode passar. Mudanças importantes foram feitas nesse sentido, pode passar. E ele foi estruturado na questão de infraestrutura, infraestrutura logística, energética e social e urbana, que é essa que a gente pegou. Pode passar. No PAC 1, geral, geral, não estou falando só do urbano, no PAC 1, de 2007 a 2010, os recursos iniciais previstos eram 657 bilhões. A execução financeira do PAC foi de 444 bilhões. E segundo o balanço, pode passar. Não, volta. 657 bilhões, esse era o orçamento previsto inicial para todos os três eixos de infraestrutura do PAC. Isso foi o que o balanço do PAC 1 apresentou. A execução financeira foi de 444 bilhões. Pode passar. A questão específica da nossa área, do recorte que a gente fez, teria dado 216 bi. Só que em saneamento fica 1,5 bi, nos metrôs 2,7 bi e o FINIS 0,35 bi. E o PAC habitação aqui, na verdade, que era o financiamento, o grosso disso aqui é o SBPE, que na verdade não trabalha no Minha Casa Minha Vida, na gente vai ver, e nem no recurso do FINIS. Então, quando a gente vê, volta um ano, dos 444 bilhões do PAC efetivamente executados, pode passar, 1,5 foi para saneamento, segundo o próprio balanço do PAC. 2,7 para o metrô e para o FINIS foi 0,35. O grosso que foi contabilizado no PAC foram os recursos da poupança do SBPE. Pode passar. Isso é do PAC 1. FGTS também, FGTS também, desculpa. A segunda versão do PAC veio reestruturar a primeira. Pode passar. E aí são esses eixos. Então, essa era a previsão de recursos. No eixo Minha Casa Minha Vida, e é isso que às vezes confunde a análise, ele tem o recurso do SBPE, tem o recurso do FGTS, tem o recurso do FINIS. Poupança. O SBPE é um fundo, recursos, oriundos de poupança. Então, a maior parte dos financiamentos em habitação feitos no Brasil, desde 1964, são oriundos de dois grandes fundos. Um é o FGTS, que é o fundo de garantia, que é uma poupança que o trabalhador faz forçadamente. E o outro fundo é a poupança que a gente faz, caderneta de poupança. De bancos privados e bancos públicos também, que é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Que também é uma poupança, só que essa é voluntária. O BNH, historicamente, ele foi custeado, todas as obras que foram feitas dentro do âmbito do BNH, foram feitas com recursos ou do FGTS ou do SBPE. Esses dois grandes fundos continuam fortes e atuantes, como eu tinha falado anteriormente, como grandes fontes financiadoras das obras de infraestrutura e habitação que nós temos hoje. A novidade foi a entrada do Orçamento Geral da União, que é recurso fiscal, recursos de tributo, recursos não onerosos, que não precisam ser retornáveis. O PAC, o que o PAC faz? E por isso que às vezes gera uma certa complexidade de análise. O PAC é um programa guarda-chuva. Então, ele rearranja linhas de crédito já existentes, programas existentes, fontes de recursos que já existiam e agregando novas fontes, rearranjando, criando novos arcabouços institucionais, jurídicos, em termos regulatórios também no âmbito do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, etc. Então, ele rearranja tudo isso. Por isso, a hora de a gente fazer análise, quando a gente olha assim, PAC, Minha Casa Minha Vida, não é que esse valor foi inteiro colocado no Minha Casa Minha Vida. Parte dele, sim, corresponde ao programa Minha Casa Minha Vida. Parte corresponde aos recursos de urbanização de favela e parte corresponde ao financiamento que você vai num banco privado tomar para fazer, para adquirir um imóvel usado, enfim, que se chama operação de balcão. Esses valores são a previsão de recursos. Quadra de esportes, enfim, praças, parte de equipamentos públicos, etc. No PAC, Minha Casa Minha Vida. Isso era a previsão, esse quadro anterior que eu mostrei. A previsão de recursos. Pode passar. Esse também é da previsão, um pouquinho só mais detalhado. Então, em dezembro de 2012, que foi a data final que a gente escolheu para finalizar o estudo, é o sexto balanço do PAC, a execução do programa estava em 47,8%. 472,4 bilhões. Incorporando, inclusive, os recursos do PAC-1 também. O eixo Cidade Melhor, que tem saneamento, risco, mobilidade e pavimentação, tinha executado 1,1 bilhão. O eixo Minha Casa Minha Vida tinha executado 188 bilhões. Aqui estão os recursos da poupança, o Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida e identidades e também urbanização de favelas. Pode passar. O problema é que, quando a gente olha só os números do balanço do PAC, e não dá também para não olhar, porque são os dados oficiais que o governo federal nos apresenta sobre a execução do programa, oferece uma visão muito geral para a gente. É difícil, existe uma certa opacidade, quando a gente vai estudar o território, de onde estão efetivamente esses recursos. Então, a gente precisou descer um pouco mais nos subprogramas e modalidades. Pode passar. Infelizmente, a gente não conseguiu ter tempo de melhorar a visualização, mas eu vou falando para vocês, e quem sabe quem está mais perto aqui consegue ver. As áreas de atuação que a gente selecionou, saneamento, risco, habitação, urbanização e mobilidade. Em 2007, que foi o primeiro ano do PAC, quando os contratos foram assinados, esses valores são valores da Caixa Econômica dos contratos assinados. Valor de financiamento e repasse, mais a contrapartida do Estado e do município. O maior valor era aqui, para urbanização de favelas, que eram projetos prioritários de investimento, PPI e favelas. Eram 17 bi em 2007. Depois, os serviços urbanos de água e esgoto e o saneamento para todos, setor público, também tinham valores bem expressivos, 6,5 bi e 3,9 bi. Esses foram os principais investimentos daquele ano. Em 2008, continua um valor alto de saneamento, 2009, baixa um pouco, 2010, enfim. Ele vem em uma linha de contratação ao longo desses anos no âmbito do PAC. O PPI e favelas, o grosso foi em 2007, depois, em 2011, no primeiro ano do PAC, 2. Esses valores são valores que estão todos deflacionados. Então, a gente pode somar, a gente pode comparar de um ano para outro, sem grandes problemas. A gente vê que em mobilidade, aqui eram 126 milhões em 2007, e depois só teve, em 2012, novamente, 2 bi e mais 181 milhões. Pois não. E se isso está dentro do PAC, sim. Tudo que o PAC financiou e repassou de recursos está aqui. Se esse programa estiver dentro do PAC, está colocado aqui dentro. Agora, existem recursos... Foram feitos repasses também no saneamento, no âmbito do Orçamento Geral da União, fora do PAC, que começou em 2004, antes do PAC. Então, se já tem uma linha de financiamento antes do PAC, linha de repasse de recursos que não está colocada aqui. Pode passar. Aqui também não está o Minha Casa Minha Vida, é só o PAC. Então, ao longo desses anos, nesses eixos, nessas áreas de atuação que nós selecionamos para olhar para os investimentos na cidade, foram 82 bilhões de reais investidos no âmbito do PAC. Somente no âmbito do PAC. Com urbanização de favela, com saneamento, com risco e com mobilidade. 82 bi. Pode passar. Aqui, a gente comenta, pode passar, que está difícil de leitura. Só para a gente dizer o seguinte, que a gente notou e conseguiu pinçar de dentro da tabelona maior, que os recursos para desenvolvimento institucional, para DI, diminuíram ao longo dos anos. Então, o que a gente imagina, aquilo que a Rossella acabou de falar, do fortalecimento da gestão, que poderia ser, pode voltar, acho que a gente consegue, o que seria importante de trazer. Então, de 468 milhões em 2007, foi para 10 milhões em 2011, 65 milhões em 2012. Então, a importância de se financiar o fortalecimento institucional, o desenvolvimento institucional de estados e municípios e companhias de saneamento, a gente viu que não se manteve o que poderia ter continuado a partir de 2007. Isso é uma coisa que a gente queria reforçar, porque é fundamental para o próprio modelo institucional montado, e que a Rossella reforçou, um financiamento para esses recursos, para que os estados e municípios tivessem capacidade de investimento. No Minha Casa Minha Vida, de abril de 2009 a dezembro de 2012, 1.376.195 unidades entregues. Esse número é uma dificuldade. O ministro falou que eram mais de 2 milhões e meio, alguns relatórios falam 1.900.000. Então, a gente trabalhou com dados da Caixa Econômica de unidades entregues no país. Então, essas 1.376.195 unidades, elas representaram 48,5 bilhões em subsídio. Hoje, deflacionando para dezembro de 2012, são 56 bilhões. Então, 56 bilhões de reais em subsídios para produzir 1.376.000. 80% desses 50 bilhões são originados do AGU e produziram 754.000 unidades para famílias com faixas de renda até 1.600 reais. Então, até dezembro de 2012, foram entregues 754.000 unidades para famílias dessa faixa de renda. O restante foram recursos do FGTS, 82,5 do FGTS 17 do AGU, que viabilizou a aquisição financiada pelo Fundo de Garantia de outras 621.000 unidades para famílias com renda até 5.000. Então, quem conhece um pouco mais do Minha Casa Minha Vida, esse aqui é o faixa 1 e essas daqui são faixa 2 e 3. Então, faixa 2 e 3 também tem subsídio. 9,7 bilhões de subsídios conseguiram fazer com que 621.000 famílias pudessem acessar, totalizando esses 1.375.000. Aqui é só para vocês terem uma ideia da evolução dos subsídios e das contrapartidas. A faixa 1 teve uma queda em 2011, mas é um movimento que foi retomado em 2012. A faixa 2 e 3, não, faixa só 2, ela teve o ápice em 2010 e decaiu um pouco, e a contrapartida de municípios e estados na contratação do Minha Casa Minha Vida, que também é um aporte de recursos que, ainda que não seja significativo, ele não pode ser desprezado, ele deve ser contabilizado. No total desse período, o OGU aportou 40,5 bilhões e o FGTS outros 8 bilhões. E os estados e municípios aportaram 316 milhões. Como eu tinha dito, é pequeno o valor, mas ele também não pode deixar de ser contabilizado. Pode passar. Bom, acho que aqui está dando para ver, o mais claro é o faixa 1, a evolução dele por ano. O faixa 2 começou menor em 2009 e foi crescendo. O faixa 3 também teve o seu ápice em 2010. Isso é entregue. Pode passar. É entregue. Aí, um olhar um pouco mais territorial, os recursos foram empregados pelo programa até julho, até julho, aí não é só até dezembro, foram distribuídos por 1.046 municípios brasileiros. Não pelos 5 mil, por mil. 1.046. Na faixa 1, são 690 municípios que têm operações do Minha Casa Minha Vida. Na faixa 2 e 3, operações em 711 municípios. Em apenas 355 municípios, foram viabilizadas ambas as modalidades de produção, a faixa 1 e a faixa 2 e 3, ao longo desses quatro anos. Então, aqui, só um olhar em nove regiões metropolitanas que a gente estudou, que a gente não vai se detalhar muito, mas para perceber que subsídios investidos por faixa nas nove regiões metropolitanas, quem mais recebeu foi o Rio de Janeiro, seguido de Salvador e depois São Paulo. A gente fez uma análise das nove regiões metropolitanas, das nove regiões que o IBGE coloca como as regiões mais populosas em termos de PIB. Eles fizeram recorte para estudo. E aí dá para perceber que o Rio de Janeiro foi quem recebeu comparativamente mais recursos para a faixa 1. Maior. Foi o restante dos municípios que recebeu a faixa maior. Isso. É que é o óbvio que a gente deixa de falar. O óbvio que a gente deixa de falar. Então, a distribuição dos subsídios entre as nove, como eu tinha falado, o Rio de Janeiro ficou com a faixa maior, pode passar. Nas unidades do Minha Casa Minha Vida, nas nove regiões metropolitanas, Rio de Janeiro e São Paulo, ficaram 22 e 23, respectivamente. Aqui, não deu leitura, mas isso que o Nabil tinha falado, quer dizer, o financiamento, o grosso do faixa 1 não ficou exatamente só nas nove, ficou no restante dos outros municípios. Na faixa 2 e 3, você vê que São Paulo apresenta um valor importante. Uma pena que não deu visualização. Pode passar. Na questão de urbanização, só para reforçar a importância que esse projeto teve ao longo desses dez anos, foram 847 projetos de saneamento no âmbito de urbanização de assentamentos precários, 306 projetos de urbanização de favelas, 25,7 bilhões. Dos 306 projetos, 263 são financiados com recursos do AGU, 7,9 bilhões não onerosos e 3,1 para financiamento. São 11 bilhões que foram apresentados. E essa fonte que a gente usou... Oi? Aplicados. Esse dado a gente tirou do balanço do PAC também para ver essa evolução. Pode passar. O importante que a gente queria reforçar é que até o início da década, o principal protagonista era o município das ações desse tipo de urbanização. Então, a entrada mais efetiva, mais massiva em termos de recursos, inclusive, da União nesse âmbito, fez com que os valores foram realmente importantes e significativos. Aí a gente vai entrar num outro ponto, que é a ampliação do crédito imobiliário. que, para apresentar o seguinte, nesse ponto eu vou falar só da poupança, que é o sistema brasileiro de poupança e empréstimo, não vou falar do FGTS, só da questão da poupança. Em 2003, eram 36 mil unidades financiadas. Em 2012, eram 447 mil unidades financiadas. Ainda que os recursos da poupança financiem famílias que ganhem mais de 5 mil reais, a princípio, não que tenham uma trava, mas é porque pelo custo do financiamento e pelo comprometimento de renda, as famílias não conseguem, não é sempre que famílias com menos de 5 mil conseguem acessar esses financiamentos, isso tem um impacto nas cidades brasileiras muito grande. A gente não precisa ir muito longe para ver a quantidade de apartamentos, prédios, construções, na maior parte das cidades brasileiras. E isso não vem do Minha Casa Minha Vida e não vem do PAC, exatamente. Isso vem desse crédito habitacional da poupança aqui. Por isso que a gente julgou fundamental tratar dessa fonte de recursos num estudo que está olhando para as cidades brasileiras. Bancos públicos e privados. Você tem poupança em todos os bancos, praticamente hoje. Então, esses recursos do SBPE, do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, é que custeiam esses investimentos, esse crédito imobiliário. Então, em 2011, por exemplo, você teve 486 mil unidades financiadas. Sendo que começou a série histórica em 2003 com 36 mil. Isso é quase... São mais de 10 vezes o valor de unidades por ano. E isso não é exatamente um acréscimo de novas unidades somente. É importante dizer que parte disso é financiamento de imóveis usados. Também. Mas, mesmo assim, isso tem um impacto significativo. Que vem crescendo na ano. Pode passar. Embora isso seja recursos que já existiam, porque a poupança já existia, o SBPE estava formado. Foi uma ação do governo, em 2005, 2004, quando se aprovou uma lei que deu segurança para o crédito imobiliário, segurança jurídica, o que fez com que se ampliasse muito a produção e o investimento. E o Banco Central também exigiu que os bancos colocassem isso em habitação. Porque, até então, havia resoluções do Banco Central que permitiam que isso ficasse como títulos da dívida pública, ficassem no mercado financeiro e não fossem efetivamente aplicados em habitação. Então, foi uma ação do governo federal que fez com que essa elevação acontecesse para a habitação, para a classe média. Por outro lado, também tem impacto no custo da terra, nas cidades, que vai ser negativa para a parte da habitação de interesse social. Pode passar, Ana. Bom, e aí só em termos de recursos, eram 6 bilhões em 2003 e 82,5 bilhões anuais em 2012. São 359 bilhões de reais em créditos concedidos em todo o período. Foi o grosso do recurso. Pode passar. Unidades. Isso. E aqui, na verdade, é o valor médio de financiamento. Aqui é que está essa história do preço da terra que o Nabil falou há pouco. Então, começou aqui e já está nesse nível o preço, o valor médio de financiamento no âmbito do SBPE, da poupança. Então, não é o FGTS. Pode voltar. Isso está aqui também. Esse segundo, terceiro imóvel. Aqui não tem um. Ele vai... Pode passar. Pode passar. É. Não é o da unidade, é o de financiamento. Mas, como o valor médio de financiamento, ele acaba ficando no mesmo patamar, esse gráfico também expressa, de uma certa forma, o aumento do valor da unidade. Pode passar. Aqui, pode passar, porque, na verdade, é a habitação de mercado e a habitação dentro, no âmbito do SFH. A poupança, ela financia também imóveis comerciais. Mas, o azul expressa o financiamento de unidades habitacionais dentro do SFH, do sistema financeiro da habitação. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu acho que caiu mesmo. Eu não... Comenta isso? É, aumentou o teto. Não, só para pontuar que hoje o teto do SFH foi para 750 mil reais. Antes era 500 mil. Em 2003, no começo da série histórica, era 350 mil reais. O teto limite do valor de avaliação do imóvel para ser financiado no âmbito do SFH. As unidades do Minha Casa Minha Vida são financiadas no âmbito do sistema financeiro de habitação também. Pode passar. O efeito disso é o deslocamento da poupança para rendas mais altas. Com a possibilidade de criar um vazio de atendimento, que é o que pode estar acontecendo agora. O problema que a gente vê e aí é que eu acho que vale olhar para os próximos 10 anos, pensando numa regulamentação para o SBPE diferenciada, de que a poupança, como a gente está preocupado com a baixa renda, com o FGTS, com o AGU, a poupança acaba ficando com uma regulamentação um pouco menos... é uma regulamentação forte, mas você não tem um olhar muito preocupado com o limite dessa operação, num certo sentido. Então, esse fundo, a poupança opera, apesar da presença de subsídios variados, com taxa de juros, etc., sem contrapartidas e articulações importantes do ponto de vista fundiário e urbano. Isso era uma coisa que a gente queria trazer para reforçar que isso é uma questão a ser pensada nos próximos 10 anos. Pode passar. O saneamento, a mudança do cálculo do superávit primário, tirou o saneamento em 2003, 2004, da categoria de despesa, migrou para a categoria de investimento, permitiu que os investimentos pudessem ser efetivados junto a estados, municípios e empresas, buscando a diminuição do histórico déficit. Daí tem dados efetivos sobre o que foi comprometido e o que foi desembolsado. em 2007 foi comprometido 10 bi desembolsado, 3 bi 500. No total, em 2012 foram 12 bi desembolsado, 8 bi, no total comprometido mais de 61 bilhões de reais e desembolsado quase 38 bilhões de reais em saneamento básico ambiental, água, esgoto, tratamento, no país inteiro, de 2007 a 2012. 2012, isso. Isso aqui é valor nominal. Oi? 38. Também o ineditismo do aporte de recursos do Orçamento Geral da União, que foi o que nós falávamos. Aí tem dividido, depois isso vai ficar mais claro no capítulo, abastecimento de água, esgotamento, drenagem, resíduos, o saneamento integrado, que é um outro olhar, e também o valor para desenvolvimento institucional, que no caso do saneamento está incluso também a projetos, em alguns desenvolvimentos, em alguns casos de DI. Pode passar. Bom, pode passar, que eu acho que é a nossa... Isso. No total de investimentos, ainda procurando responder a pergunta inicial do Nabil, quanto se gastou, no PAC, foram aqueles 82 bi que nós falávamos. No Minha Casa Minha Vida, foi o 56 bi, e na poupança, no total, 359 bi. Esse foi o máximo de agregação que a gente conseguiu chegar, Nabil. deflacionando os dados para dezembro de 2012, olhando que, de fato, esse total está errado, a gente não conseguiu finalizar, corrigir. Isso, tá? Olha para cá. Então, 82 bilhões de reais no PAC, 56 bilhões no Minha Casa Minha Vida, e quase 360 bilhões na poupança, no período. são recursos muito significativos despejados nas cidades brasileiras ao longo desses anos. Muito na habitação, e nessa habitação tem muito de aquisição de imóveis usados, ou seja, de imóveis que já existiam nas cidades, e pouco no resto, de fato. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Então, a ausência, e aí eu finalizo nesse slide, a ausência de articulação estrutural desses financiamentos, né? E repasses em relação ao tecido urbano, nos quais esses recursos estão investidos. É isso que a gente consegue olhar a partir dos estudos dos recursos investidos, né? Quando a gente vai estudar, vai olhar para as regulamentações, para as normas que dão o substrato desses programas. A gente vê que o desempenho macroeconômico da economia parece ser o guia e o indicador mais efetivo de sucesso ou de fracasso das políticas urbanas. Isso é uma coisa que para a gente que é urbanista vai ficando muito claro, porque o que importa é se dinamizou ou não dinamizou a economia. Ninguém está dizendo que não é para dinamizar, mas objetivamente, em termos de política urbana, o que significa aquele programa, aquela política, onde que se quer chegar objetivamente, né? E as agregações programáticas, os fundos e a distribuição das metas, né? Tem sempre um pressuposto que está por detrás, que é o pressuposto de que se tem dinheiro, a política pública local vem necessariamente a reboque, né? E os problemas seriam resolvidos. O problema todo seria a falta de dinheiro, né? Só que a questão da gestão, como a Rosela falou, ela permanece com um sinal de alerta ali por detrás, mostrando que não é efetivamente só o recurso, né? Muito menos, não é o desempenho econômico de uma política urbana que vai medir o impacto que ela tem no território das cidades. É isso, gente. Espero que tenha dado um... Obrigado. Eu queria... Nós temos um horário hipotético, oficial, que seria 17 horas, mas eu queria propor aqui que a gente esticasse até as 18, se todo mundo puder. Nós temos ainda a fala dos dois debatedores aqui, né? Obrigado. 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 Se eu puder ver, para a gente poder, pelo menos, ter aqui, completar a discussão e... Eu queria só, antes de passar para o... Antes de passar para o Gerum e para o Bicalho, eu vou aqui falar os membros que participaram desse trabalho. Primeiro, eu vou falar os que participaram escrevendo, sistematizando todas as contribuições e depois os demais contribuíram. Então, foi o Eduardo Marques, a Paula Santoro, que foram autores daquele trabalho primeiro que eu apresentei, a Cláudia Magalhães, a Luciana Royer e a Ana Ascachi, a Caix, né? E a Rosela Rosseto. Então, esses foram autores do trabalho. Depois, nós tivemos os que contribuíram, alguns estão presentes aqui, vão agora se manifestar, que deram muitas contribuições e opiniões e trabalhos, embora não tenham escrito diretamente o texto, que é o Marcos Bicalho, da NTP, que eu vou passar para ele, né? O Gerum, Clim, aqui, depois o Marco Montenegro, da Frente Nacional de Saneamento, a Rosana Denaldi, da Universidade Federal do ABC, a Ana Cláudia Teixeira, da Unicamp, que também está ali, está no fundo ali, o Orlando dos Santos, do Ipur, do Rio de Janeiro, o Adalto Lúcio Cardoso, também do Ipur, do Rio de Janeiro, o Amir Cair, consultor, a Ana Lúcia Ancona, que é da Prefeitura, foram esses, né? Os que participaram também. Então, eu vou passar para o primeiro para o Bicalho, para continuar aqui na, né? Entrar na mobilidade, e depois para o Gerum, para fazer uma, uma intervenção mais geral. Bom, meu caro, boa tarde a todos. Eu não vou fazer nenhuma apresentação, peço desculpas, nem me preparei isso, né? E vou falar muito rapidamente, só para apontar algumas coisas que estão presentes ao longo do texto, né? Da leitura específica do que houve mobilidade urbana, né? Não estou tratando aqui dos investimentos em estradas, em portos, que também são mobilidade de outra natureza, né? Algumas considerações. Em primeiro lugar, assim, a gente tem, a pergunta que eu faria é o seguinte, o que mudou e o que não mudou na política, na ação do governo federal nesse aspecto, né? Então, o governo federal do Brasil tem uma ação bastante forte, sempre teve, na questão urbana, né? E na mobilidade. Primeiro, durante um longo período investindo em moldar esse modelo que a gente tem, que é o rodoviarista, a gente tinha redes ferroviárias urbanas e intermunicipais que foram destruídas, né? Com plena adesão da sociedade brasileira, diga-se de passagem, né? Raríssimas vozes se levantaram, por exemplo, quando acabaram os sistemas de bondes no Brasil, né? Eu não conheço nenhuma voz que tenha feito um artigo nos anos 70 quando acabaram os bondes, né? Que hoje, a estrutura que foi desmontada custaria, ou custará fortunas se um dia se pensar em refazer um sistema de transporte urbano ferroviário de superfície como tem na Europa, por exemplo, né? Bom, mas o governo de lá para cá teve ações importantes, né? Na década de 70, no governo militar com regime centralizado por conta da crise do petróleo, houve uma ação muito interessante, muito semelhante a que o governo busca induzir hoje, de mudar o padrão de mobilidade das cidades brasileiras, investindo em transporte público, investindo na eletrificação por conta de uma questão muito pontual que era a meta do segundo PND de mexer com a questão energética, basicamente a questão do petróleo, né? Mas, de fato, principalmente pós-governo Collor, mas o governo foi o marco que fechou a IBTU. O governo federal saiu de vez que a Constituição de 88 dizia que transporte urbano era um problema município local. O governo federal, numa visão mais liberal na época, entendeu que não tinha nada a ver com isso e desmobilizou as suas agências todas, né? Houve um pequeno, o ganhabil citou no Tancredo Neves, mas no governo do FHC também houve uma iniciativa via a Pranda República de fazer uma retomada de uma política nacional, uma política federal para a questão do transporte urbano. Mas, de fato, era no governo do ano de 2003 que volta essa política com o Estado e Cidades. E essa política, eu separaria que ela teve basicamente algumas ações importantes, né? A primeira ação foi do discurso, o discurso da integração com as políticas urbanas, mais discurso do que a efetividade. E uma ação, um discurso bastante interessante de rever paradigmas desse modelo de política. Então, era a discussão da bicicleta como um elemento importante, a priorização do transporte público. E, apesar do governo, nesse início, ter sido muito produtor de discurso, o discurso também é importante. o discurso lançou bases para ações posteriores que hoje ou estão frutificando ou têm condições de frutificar, né? Então, eu acho que nessa parte foi muito tímida a ação do governo nessa PEC, mas foi importante, foi decisiva e temos que mudar a humanitação, ainda que com poucos recursos, né? O recurso que teve no começo era um contato em centenas de milhares de reais para implantar uma cicloviazinha aqui, fazer um plano ali, nada estruturante, tá? Isso começa a mudar com os PACs. Então, a segunda ação do governo, fora o discurso, foi investimento. Isso começa também muito intimidamente nos PACs. O PAC 1, que foi citado como metrôs aqui, não é bem metrô, na verdade, foi investimentos nos trens urbanos de, basicamente, Fortaleza, Minas Gerais, Porto Alegre não entra nessa conta, que são os trens da CBTU, cujo objetivo do governo não era melhorar os trens, é estadualizar os trens. Então, os investimentos foram feitos com o objetivo de passar essa conta para os estados, que até hoje não se completou. Mas foram investimentos que melhoraram esses trens pontualmente em algumas dessas cidades. E eram 3 bilhões que foram colocados aqui, era um nada dentro do universo que o PAC colocava de investimentos. O Brasil Urbano estava totalmente excluído da polícia do governo federal nesse momento, nós estamos falando em 2007. isso muda, começa a mudar um pouquinho mais com a Copa. Então, a Copa, a questão da mobilidade entra nas 12 cidades que são cidades da Copa e surgem investimentos pontuais em uma série de cidades e na época foram anunciados, se você tem aqui o número, se eu não estou enganado, foram 12 bilhões ou 18 bilhões para essas 12 cidades. Isso é dinheiro anunciado, não é dinheiro investido, não é dinheiro gasto. Em parte, porque projetos não saíram do papel, o caso de São Paulo é um caso exemplar, que o projeto anunciado é o monotrilho ligando a região dos metrôs por Congonhas até a região da Vila Sônia. Esse projeto não saiu do papel, talvez saia, mas estava incluído no PAC. Então, dos bilhões anunciados, do total de bilhões, eu acho que eram 12 ou 18, não tenho certeza agora, mas era um valor comparado aos que a gente colocou aqui bastante modestos. Mas, nesse meio tempo, as condições urbanas se agravam antes das mobilizações de junho. A gente tem um segundo anúncio do governo do PAC das grandes cidades. Então, são 32 bilhões anunciados para cidades com mais de 700 milhões de habitantes. De novo, ainda são obras pontuais, são investimentos, aí entram metrôs, VLTs, corredores de ônibus e depois ele é servido por mais de 7 bilhões de anúncios de financiamento para as cidades médias, acima de 200 milhões de habitantes, 200 ou 300, ou 300. Então, na verdade, esse recurso todo não chega a 50 milhões de reais, praticamente, em 2007 até 2012, 2013. Sendo que, disso, pouquíssima coisa é, de fato, realizada. Diga-se, passagens, também é uma coisa importante, não por culpa do governo federal. O governo federal, ao disponibilizar o recurso, o gastador desse dinheiro são as prefeituras, principalmente, e os estados. E o que está acontecendo é que as prefeituras e estados não têm projetos para pegar esse dinheiro. As nossas cidades, por falta de uma cultura de fazer projetos e investir, alegando falta de recursos, pouquíssimas cidades têm projetos. E quando tinham, boa parte desse recurso foi um discurso mascarado, o que eu chamo de mascarado. a prioridade desse investimento era transporte público. E muitas cidades pegaram projetos viários, viadutos sob a rodovia, grandes avenidas de fundo de vale, e falaram, aqui passa ônibus, portanto, é uma via para o transporte coletivo. Então, no PAC das grandes cidades, nos primeiros PACs, a maior parte do investimento foi destinado, boa parte foi destinado a projetos viários tradicionais para automóvel, aonde passavam ônibus de vez em quando, ou dez ônibus ou muitos ônibus. Recentemente, com essa mudança agora das mobilizações, o governo meteu o pé na porta e falou assim, isso não pode mais. E agora só são financiadas obras destinadas especificamente para o transporte público. O que aconteceu? Os municípios não têm projeto. Então, estão correndo atrás de adequar os projetos que tinham de rodovias e vias e pontes e viadutos para enfiar neles corredores de ônibus. É claro que algumas exceções de cidades têm bons projetos, estão fazendo alguns investimentos, mas grande parte desses investimentos são muito pouco eficazes para mudar a realidade da cidade brasileira no necessário da mobilidade. E depois das mobilizações, o governo anunciou agora uma intenção de um último PAC de 50 bilhões, que seria o Plano Nacional de Mobilidade, que por enquanto ainda é um conceito, ele não está nem colocado. O que existe é uma ampliação de algumas coisas, ainda no recurso do PAC que não foi gasto. Então, esse é um quadro que eu acho importante. Porém, se de um lado o governo de fato evoluiu a sua concepção, o governo federal, a sua concepção de voltar a investir na mobilidade, o governo faz outras ações que, no caso da mobilidade, eles também têm um impacto enorme, maior do que a ação positiva. Basicamente, o governo tem uma política energética, uma política industrial, que foi potencializada por conta da crise de 2009, que foi investir pesadamente na indústria mobilística, com recursos de subsídios, emções fiscais, e o aporte de recursos indireto por renúncia fiscal em colocar milhares de automóveis e motocicletas nas ruas, tem um impacto nas cidades brutal. Eu vou, a Rossella citou isso, não que não seja importante e não seja uma coisa desprezível o papel que teve esse investimento do governo indireto em ativar a economia através desse setor. São setores importantes, setores que arrecadam muito recurso, mais do que geram emprego, você falou da indústria mobilística, mas o impacto que esse processo teve nas cidades foi brutal. E esse impacto está sendo de curto prazo. Se o Nabil diz que há uma inércia de longo prazo das ações de investimento estrutura, a ação do governo em colocar carros na rua é uma ação que tem um impacto imediato. Do mesmo modo, é o efeito perverso uma coisa positiva, a ampliação da nossa nova classe média, que é uma população enorme com acesso ao consumo de alguns bens, inclusive automóvel e motocicleta, isso é uma conquista individual, não há dúvida nenhuma, mas é um impacto também enorme na mobilidade. Então, com certeza, ainda que em algumas políticas setoriais a ação do governo tenha sido positiva com resultados finais, ainda que haja ações positivas do governo na mobilidade, o efeito global da política desses 10 anos tem sido, a nossa mobilidade nacionalmente piorou e está piorando muito por conta de uma visão de paradigma de modelo. Então, para finalizar, eu queria colocar o seguinte, das pretensões colocadas pelo governo em anunciar uma política de mobilidade urbana integrada a uma política urbana, eu colocaria três indicadores ou três quesitos para se pensar. Primeiro é o seguinte, ação integrada, ação integrada anunciada entre política urbana, política habitacional, saneamento e transporte. isso, na minha opinião, não está ocorrendo, é difícil de ocorrer, não é uma coisa simples e um bom exemplo é o Minha Casa Minha Vida. Está se colocando por conta da lógica desse programa, que é uma lógica de gerar mais habitação, não interessa onde são feitas as habitações, é secundário se tem acesso, se elas são longe da cidade, as cidades que recebem o recurso por contingência da sua imitação orçamentária continuam, e mais ainda são até estimuladas, eu diria, para fazer investimentos habitacionais em áreas afastadas, onde a terra é barata. Então, na verdade, a ação integrada na mobilidade urbana, eu diria que ela não está, como um quesito, não está sendo exercitada, não está sendo exitosa. A segundo quesito seria investimento. O governo, de fato, está investindo em mobilidade urbana, e está investindo, e recentemente mudou esse investimento e mudou para melhor, na minha opinião, e hoje o governo, de fato, está preocupado em fazer investimentos em grandes estruturas de mobilidade urbana, que são nos grandes centros. E a terceira coisa, que eu chamaria também mais questionável, é a mudança de paradigma, mudança de modelo, ou seja, a mudança do modelo, o Nabil citou a questão urbana, mas a mobilidade, o modelo nosso é um modelo voltado para o automóvel, para o transporte rodoviário individual. Essa mudança, ela acontece no discurso, mas ela não acontece na prática ainda. Talvez, porque haja uma enorme distância entre o âmbito da política local e da política federal. No fundo, apesar do governo ter linhas de financiamento, quem executa a política ainda, quem executa as coisas na política urbana, são as prefeituras que estão próximas ao cotidiano. E essa mudança entre você mudar a política federal e você mudar a política nacional, ela não ocorre. Ou seja, ainda dependemos do amadurecimento da sociedade brasileira em relação a alguns temas. Então, por exemplo, a ação da Prefeitura de São Paulo, que teve ao fazer o bilhete único no passado e está tendo hoje ao fazer o corredor de ônibus do André radical, isso é mais impactante na mudança de paradigma, na minha opinião, do que o discurso federal, porque isso ocorre, traz o conflito para a rua na maior cidade do país. O resultado disso será emblemático, na minha opinião, e terá um peso fantástico. Isso é muito bom. Bom, Nabil, Nabil já está, eu já com o Sela. basicamente, está aí, tudo bem, são os comentários. Obrigado. 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 Bom, eu tenho basicamente cinco minutinhos, é isso? Cinco, dez minutinhos? Então, eu queria colocar, é difícil? Então, é muito difícil depois de tantas mesas, intervenções interessantes, mas eu vou tentar estruturar meus comentários em três partes. Um paradoxo para essa situação na qual nós encontramos no Brasil, no que se refere à questão urbana. Duas hipóteses para comentar, começar a gerar explicações para esse paradoxo. E um breve comentário para o caminho para frente. Então, primeiro, o paradoxo. O paradoxo é o seguinte, a partir da leitura que nós vimos, nós temos mais recursos financeiros, aquilo que foi muito reivindicado após a neoliberalização dos passos na década de 90. Nós temos, de certa forma, um sistema de governança mais forte, ao menos no papel. A apresentação, a Rosela mostra com bastante clareza que, de certa forma, tem uma institucionalização da governança participativa, uma melhora no arcabouço institucional que norteia, que deveria nortear o planejamento e gestão das nossas cidades. Nós temos uma retomada, inclusive, pelo bem e pelo mal, nós temos uma retomada do crescimento macroeconômico, depois, de certa forma, uma década perdida, década de 90 perdida em termos de performance no mercado, trabalho, precarização das relações de trabalho, informalidade, enfim. A década de 90 mostra claramente números bem superiores. Então, digamos assim, crescimento econômico, recursos financeiros, um fortalecimento do arcabouço institucional, uma institucionalização dos mecanismos de participação no planejamento. E o paradoxo é o seguinte, que, apesar desse ambiente macroinstitucional melhor, nós não estamos vendo, ou menos não com a velocidade que todos nós esperávamos, inclusive, a luz também na inércia, mas a inércia da política urbana vai provavelmente além, nós não estamos vendo um salto de qualidade à luz das nossas expectativas. E mais, na realidade, estamos presenciando contradições socioespaciais, ambientais, preocupantes, contradições que não são resolvidas por esse quadro macroinstitucional, a princípio, mais favorável. Então, esse é o paradoxo, que, a meu modo de ver, surge com muita clareza no conjunto das exposições. Então, aí, em termos do começo do nosso debate, eu tenho duas hipóteses, inclusive, dialogando com algumas observações que o próprio Nabil fez no final da exposição dele. A primeira hipótese é que as contradições, digamos assim, do Estado desenvolvimentista, do desenvolvimentismo, que nascem, de certa forma, a partir da década de 60, os passos contraditórios do desenvolvimentismo, que nascem a partir da estruturação do BNH, o sistema financeiro de habitação, essas contradições, particularmente, se remetam às parcialidades, aos passos do desenvolvimentismo, que são os passos desiguais, que relegam à questão marginal, às questões de habitação, da inclusão socioespacial, à questão ambiental. Essas contradições, de certa forma, não foram equacionadas. Essa etapa que já tem vários debates que estão se proliferando, o social desenvolvimentismo, o novo desenvolvimentismo. Na realidade, a minha sensação é que as antigas contradições estruturais não foram resolvidas. Com isso, não estou negando os avanços que surgem, também de forma contraditória, esses dados. Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Primeira hipótese, os espaços do desenvolvimentismo, as contradições socioespaciais ambientais desse desenvolvimentismo, não foram equacionadas com essa nova, terceira etapa que está surgindo, a partir, mais ou menos, de 2013. Então, essa é a primeira hipótese que eu queria deixar para o debate. Segunda questão, segunda hipótese que eu acho que tem que entrar nesse debate, é a questão da escala, dos níveis de escala. Escala é entendida aqui não como escala administrativa, não apenas em termos de governo local, governo estadual, governo nacional, níveis de governo. Escala, e a complexidade do jogo escalar nessa fase do capitalismo, é entendida como uma construção contestada, uma arena contestada entre atoras que disputam o direcionamento do modelo, do espaço, a produção do espaço. Então, escala, de certa forma, para usar uma brincadeira, a escala é relacional, contestada, tem vários autores que falam em termos de localização, ou seja, as várias escalas são entrelaçadas, a escala local está ligada à escala intermediária, nacional e até internacional. Essa escala é um tema importante para entender alguns dos impassos que cercam a nossa cidade. Vou dar um exemplo muito concreto, talvez polêmico. A minha sensação é que o projeto político da reforma urbana foi colocada, a escala privilegiada pelo bem e pelo mal, foi a escala local. O projeto político da reforma urbana nasce, de certa forma, no processo constituinte, com viés local. Minha sensação é que essa escolha lógica naquela época, contra a ditadura, descentralização, radicalização da democracia, o viés, inclusive, do projeto técnico-burocrático do regime militar, teve uma série de razões que a escala privilegiada foi a escala local. No entanto, me parece que o jogo escalar do capital, dos demais agentes públicos e privados, é muito escalar. Por exemplo, a dificuldade que os prefeitos estão encontrando para não apenas implementar os instrumentos do estatuto de cidade, os planos diretores participativos na escala local, mas também no que se refere à articulação desses planos diretores na escala metropolitana, mostra claramente que, enquanto os prefeitos têm dificuldade com isso, o capital imobiliário deita e rola na escala metropolitana. O capital imobiliário tem uma escala, agenda metropolitana muito clara. E, eu diria mais, se articula na escala nacional, na negociação, formatação dos grandes programas de macrofinanciamento, dialogando diretamente com a escala nacional. E, talvez até uma hipótese mais ousada, eu diria que, inclusive, aqui nós temos um especialista na mesa, a Luciana, com a financiarização, eu diria que o circuito imobiliário se conecta cada vez mais com o capital financeiro, que é global. Então, só sem entrar mais nos detalhes, mas me parece que nós temos, será que nós temos uma armadilha escalar? Então, o nosso projeto, a reforma urbana, teve um viés local, enquanto os demais agentes, os demais projetos políticos, nem sempre convergentes com esse projeto progressista, ocorrem nas várias escadas. Então, essa é a segunda hipótese. E, por fim, uma, também uma, como olhar para a frente. Eu acho que tem, esse livro que vai sair, vai sair este ano, ainda, Nabil, porque estou com muita expectativa, a partir, à luz dessas exposições, acho que vai ser muito interessante, vai ser um livro que vai, de certa forma, desencadear um debate, inclusive, que interessa não apenas, evidentemente, a academia, mas também os governos locais, o governo nacional, o partido, enfim. Mas, eu vejo dois caminhos importantes. Primeiro, para a academia entender melhor, o papel da academia, gerar uma reflexão crítica, acerca dos impassos do projeto da reforma urbana, e, a partir dessa reflexão crítica, também desencadear sugestões para uma práxis alternativa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e aí já, quem já teve, inclusive, um governo local, eu diria que o projeto, essa complexidade da questão do desenvolvimentismo, a complexidade das escalas, eu diria que hoje, o projeto político da reforma urbana, que nós tivemos todos, um projeto progressista, já não basta mais. Eu diria que, quais são os instrumentos urbanísticos, os instrumentos da política urbana, que dão conta desses desafios? Porque hoje, os desafios são multisculares, multisculares, você precisa articular setor, setor imobiliário, setor financeiro, circuito produtivo, e uma agenda, de certa forma, complexa, porque trata-se de uma agenda que requer articulação setorial, como foi colocado aqui, agenda mobilidade, uso e ocupação do solo, agenda urbana, ambiental, que é um tema complexo que vem surgindo com bastante ênfase. Então, trata-se, de certa forma, articular escalas, circuitos econômicos, agendas setoriais, agentes, portanto, esse, digamos assim, esse projeto da reforma urbana que foi, desde a década de 60, que depois se esvaziou, foi retomada na década de 80, esse projeto já não basta mais. Me parece que os desafios são mais complexos hoje em dia. Então, com isso, queria encerrar minhas observações para o debate. Muito obrigado e parabéns pelo projeto. Bom, vamos abrir, então, para quem quiser se manifestar, fazer perguntas, fazer colocações, para a gente avançar aqui. Então, eu, vamos pegar o microfone, aí, quem que podia, você passa o microfone? Tem dois microfones, ou tem um só? Tem dois microfones. Então, eu fico preocupado porque nós passamos anos, na verdade, o Fórum Nacional por Reforma Urbana, o eixo central é que, na verdade, todos os investimentos na cidade eram para atender interesse de capital, etc. Esses 10 anos, nós estamos investindo, aumentou muitos investimentos, mas eu fico preocupado com a gente cometendo esses erros. Na área da habitação, esse exemplo, por exemplo, é um absurdo o que está acontecendo porque, inclusive, é claro que sempre colocamos que na cidade há vários interesses e o pior deles é o proprietário, o valor da terra e tudo. Mas, ultimamente, em função desses financiamentos, eu tenho visto absurdo. Prefeituras, inclusive, alterando o uso do solo, alterando o zoneamento, alterando o gabarito, dando isenções fiscais de ISS e TBI, etc., para implantar conjunto de uma forma que a gente sempre criticou, criando guetos isolados, enfim. E nós estamos patrocinando isso. Eu acho isso muito preocupante, que vai o inverso daquilo que a gente sempre colocou. Isso tem sido... Estou muito preocupado com isso. Lá na minha terra, por exemplo, o plano diretor foi um dos primeiros em Angra, discutido com a população. De repente, se coloca mil unidades habitacionais na área de transição rural para a urbana. Mas, e assim, como é que pode isso? Então, eu fico preocupado com isso. Não sei como é que nós vamos trabalhar. Eu não sei ensinar essa questão ou outra coisa. Em relação ao assaliamento, acho que tem dois problemas que eu acho complicados. O nosso governo, o governo Lula, resolveu salvar as companhias estaduais. Você dá um exemplo disso. E é impressionante como é que essas companhias estaduais trabalham os municípios. Eles só trabalham na área metropolitana, eles só querem saber de água. O interior que se dane. E cria problema, inclusive, para os municípios fazer o próprio, né, o seu plano e até conseguir investimento. Eu tenho acompanhado, por exemplo, o PAC de Funasa, que é um município para mais de 50 mil habitantes. É impressionante o custo dos projetos colocados. Em função de quê? Porque grande parte desses projetos são feitos pelas companhias estaduais, que não querem pegar, que não querem investir em esgoto, não querem nem que haja, não for dinheiro deles, mas não querem. É que nem as companhias elétricas, né, quer dizer, na área rural, podem até ter dinheiro, mas não querem, porque depois a manutenção, para mim, é um custo danado. Então, isso está em função disso, em função dos modelos também, exigidos pelos órgãos de licenciamento, os modelos que encarecem os projetos. Você pega o... Aí vai ser lançado agora, provavelmente vai ser divulgado, a seleção Funasa, do PAC, né, esse ano. Então, pega o custo que é os projetos para atender município com 12 mil habitantes, 7, 8 milhões de reais, com estação de tratamento a 3, 4 quilômetros da rede de coletor, um absurdo, elevatórias, quer dizer. E eu acho que a gente precisa, o governo precisa estar atento a isso, porque senão exige muito investimento, mas nessa escala que vai esses projetos, nós vamos conseguir... Vamos enxugar gelo. Eu acho que tem que ter essa observação com relação na parte de saneamento em relação à discussão do papel das companhias estaduais, que é um problema sério, que inclusive cria problema para os municípios, mesmo com recurso a fundo perdido pelo governo, e os modelos colocados de saneamento, né. E na mobilidade, realmente é um absurdo, porque a maioria dos recursos, mesmo que aconteceram, também acabam atendendo o interesse do capital, não é possível, né. Quer dizer, mesmo Rio de Janeiro, muito bom tirar perimetral, bonito para caramba, né. É legal, mas... E aí, como é que fica a região norte, os trem, metrô? Quer dizer, metrô, só se pensa em metrô para barra. Então, quer dizer, a qualidade para onde vai esse investimento, nós também não estamos olhando, né. É impressionante isso, né. É preocupante isso, porque está se anunciando 50 bilhões de investimento na área de mobilidade urbana, mas se não houver alguma coisa em relação à lógica de que vai ser implantado naquela cidade e coisa, nós vamos estar só alimentando o problema, né. É vias para... Aí tem um problema que até em prefeituras nossas tem a preocupação de fazer grandes obras, vias, a preocupação com a visibilidade, com o impacto eleitoral de que necessariamente resolveu o problema da mobilidade urbana. Nós estamos... Eu acho que tem que ter... Eu não sei como é que... É claro que não cabe o governo... A União, o governo federal, né, cuidar disso, tutelar, mas nós temos... É um problema a ser discutido como é que nós podemos fazer que se recursos que são... Não são tão grandes assim, apesar do volume, realmente atendam esse objetivo se nós não vamos estar, na verdade, daqui a algum tempo, no fundo, olha, aquilo que nós estávamos combatendo, que lutamos, estamos fazendo a mesma coisa. Boa tarde, chegou na minha vez, é dois minutos, tudo bem. Não, eu fiquei feliz na palavra do professor Genu, muito importante, ele contemplou aqui todas as nossas expectativas nessa indagação dele, e eu fico aí, Nabi, colocar o seguinte, 2.257 municípios, eu sou da área de defesa civil de Carapicuíbe, município com o segundo orçamento, de 645, do estado de São Paulo. 45 municípios brasileiros com o problema de enchente. Eu queria só tentar provocar aqui a questão do custo-benefício de fazer o trabalho preventivo, hoje, com as cidades resilientes, que é o novo programa que estão a ONU, todo mundo preocupado, a gente sabe que vai escorregar, sabe que vai desabar, sabe que vai encher, e infelizmente, no mesmo processo, nosso irmão ali, a gente não vê efetivamente as coisas aconteceram nos bairros, é lá que acontece, gente, lá no meio do esgoto, e esses guetos são criados sim, e muitos, a periferia está clamando, e não sei se é por falta desse modelo federativo, horizontal, vertical, que manda de cima para baixo, e os municípios têm que atender, eu acho que é ter o PAC tributário, o novo remanejamento desse modelo tributário para chegar nos municípios, porque o município tem que se adequar a PRNS aí, Programa Nacional de Resíduo Sólido, dar um prazo para o município, aí, não quero saber se ele tem técnico, se ele tem condições de investimento, enfim, as leis são criadas de cima para baixo, jogadas lá, e eu sei que ampliou muito o espaço de participação popular, através da participação, nosso governo aí, tem esse modelo, e é maravilhoso, mas me deixa muito assustado, 45% do município, ainda sabendo que ninguém vai cair, vai afogar, vai alagar, e eu não vejo, concretamente, nesses cinco anos de defesa civil, acontecer algo, efetivamente, como controlar isso? E esse pacto federativo, como que se dá ele na questão tributária, para os municípios ficarem só esperando, quando vai vir esse dinheiro, eu tenho que se adequar ao que o governo, à lei do governo federal, à união, o que eu vou fazer com isso? Como que eu chego nesse patamar para que efetivamente chegue o recurso e as coisas aconteçam? Boa tarde a todos, eu sou o Fábio, sou de Campinas, sou economista, e estou fazendo o curso de pós-graduação da fundação. Gostaria de trazer três reflexões bem rápidas. Uma delas é de que todos os estudos que venham, que estejam sendo desenvolvidos, entendam a tese de que a cidade é o espaço de embate das lutas sociais, de que a exclusão socioespacial é o principal elemento de expropriação das classes trabalhadoras e dos mais vulneráveis. Pelo que eu entendi, o Gerum está trabalhando bem, ainda de forma de hipótese, mas já tem, principalmente o David Harvey vem com essa tese muito bem fundamentada. Bom, a segunda ligada a isso é que esse embate poderia ser minimizado ou mediado pelo Estatuto da Cidade e pelo arcabouço político-institucional que veio depois dele. O que acontece é que os instrumentos de política urbana pouco têm sido utilizados ou ainda talvez já não sirvam mais de acordo com esses 10 ou 12 anos que já se passaram. Então, existe uma necessidade de revisão desse arcabouço jurídico que nós temos. Uma segunda questão ou terceira é de que os estudos eu pelo menos tenho visto é óbvio que eu sou um pesquisador novo ainda não tenho muito tempo de pesquisa é de que os estudos de mobilidade urbana pouco trabalham com a questão do espaço público e o espaço público pensando que por excelência as ruas e as calçadas sejam o principal espaço público e de que o nosso espaço público urbano é privatizado e é o grande como é que eu vou dizer outra expropriação porque pelas classes e pelos indivíduos que tem carro então os pedestres eles são reféns e aí vale aquela lembrança daquele desenho do pateta de que os carros são os donos das vias mas isso aí não tem sido discutido e por fim eu gostaria de colocar como uma contribuição crítica ainda em fase de hipótese e que eu estou desenvolvendo no trabalho de conclusão de curso que também já foi muito bem levantado por vocês é de que o programa Minha Casa Minha Vida ele é inadequado e ele precisa de uma revisão o mais rápido possível ainda que ele que o programa ele tenha obtendo venha obtendo sucesso no sentido de prover moradia digna para quem para quem precisa ele as forças capitalistas e um minutinho as forças capitalistas e o Estado Liberal eles continuam fazendo disso um grande instrumento de exclusão sócio-espacial está aí o exemplo dos conjuntos que o Nabil mostrou por fim dizer que existem boas iniciativas mas que não são desse programa eles normalmente vêm do Minha Casa Minha Vida em entidades existem alguns vários exemplos de que com participação desde o início da população beneficiária e que dá que traz uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aí e que isso é um crime Obrigado Comida as coisas vai melhor né Eu queria falar aqui rapidamente sobre as ferrovias né a questão dos trens eu lembro na minha infância lá e juventude que se usava muito trem né tanto de passageiros como trens cargueiros isso foi sucateado realmente foi abandonado foi do governo Fernando Henrique também deixou isso pra lá e poucos têm visto aí depois surgiu aí um período aí que parece que eu fazer novamente mas parece que não saiu do projeto ainda o projeto não saiu do papel então eu queria saber assim se vocês têm alguma informação acho que não vai dar pra responder né mas em relação a isso porque a gente vê o metrô ele tem um tipo de visão né do passageiro e o trem já é aquela coisa mais bagunçada eu não pego nenhum nem outro mas não sei se ainda tá assim aqui em São Paulo ou onde tem isso aí mas uma preocupação é a a questão da mobilidade que eu não vi falar pra os portadores de necessidades especiais a gente não tem visto eu eu fico observando a acessibilidade né nas praças e até tem ônibus adaptado tal mas às vezes o o o portador não consegue chegar no ponto do ônibus porque às vezes não tem a rampa né tem então e as calçadas né principalmente na parte periférica das cidades é o parece que faz uns degraus lá não sei se não foi projetado direitinho a rua e as pessoas vão fazendo suas casas cada um com padrão e até pra gente andar a pé tem dificuldade por causa dos dentes de degraus que ficam então isso isso me preocupa muito porque essas pessoas ou elas saem de carro né adaptado ou aqueles que não tem condição ele precisa de um outro pra estar transportando nas suas cadeirinhas de rodas ou o próprio deficiente visual eu me preocupo muito com isso e eu vejo se falar pouco disso né então eu queria que a gente passasse a observar melhor isso porque quando a gente tem saúde tem ainda uma idade boa pra estar andando aí a pé ou de carro e tal a gente não percebe essa dificuldade que eles passam né e por mais que sejam poucos não sei qual o número exato mas eu fico muito assim sensibilizado de ver um portador de necessidade especial lutando pra sobreviver pra conseguir às vezes atravessar uma rua era isso aí merece realmente uma que a gente dê continuidade a esse debate porque como a gente está vendo por aí as próprias falas aqui expressam as dificuldades que nós temos as questões que o Jero 1 trouxe aqui são questões realmente importantes depois de 10 anos do governo do PT já quase 11 eu acho que fazer uma reavaliação primeiro do projeto da reforma urbana depois do ministério das cidades e dos programas que foram que estão sendo implementados é absolutamente fundamental vis-à-vis com o que está acontecendo nas nossas cidades então eu acho que esse debate todo aqui apontou está apontando de uma maneira bastante clara essa preocupação de cruzar por exemplo os investimentos explicam alguma coisa explicam porque nós temos o agravamento das questões de mobilidade porque nós temos problemas de habitação não resolvidos apesar de todos os investimentos feitos na área de habitação da população de baixa renda prisa nas regiões metropolitanas e eu acho que a fala do Bicalho também é bastante interessante daquilo que são as intenções e a concretização eu queria só finalizar dizendo que a questão urbana ela é uma questão obviamente o município é um protagonista fundamental mas sem as políticas nacionais o município não consegue levar adiante e ao mesmo tempo sem o município sem o município com capacidade de gestão o governo federal também não consegue implementar o que precisa ser implementado se esses conjuntos estão sendo feitos assim talvez o governo federal não esteja estimulando que seja diferente mas os municípios também não estão planejando essas cidades para poder aplicar aplicar os recursos do governo federal de maneira adequada eu quando você fala os municípios não tem projeto ou os municípios não conseguem implementar os projetos eu acho que nós estamos realmente num nó num nó importante uma dificuldade eu vejo aqui por exemplo o programa de corredores de ônibus aqui em São Paulo a dificuldade que nós vamos ter para poder colocá-los de pé então tem recurso federal foram anunciados 3 bilhões de reais para o município mas para viabilizar esses corredores vão implicar em desapropriação e aí vai portanto interferir na questão da habitação na questão da reação então a intervenção sobre cidades é uma intervenção articulada que não pode ser fragmentada e se nós não tivermos essas respostas nós teremos pode até ter recurso para desapropriação mas não temos recurso para não temos como realocar aquelas pessoas da maneira adequada então isso cria nós que dificultam as próprias intervenções então eu acho que essa reflexão nossa aqui ela ainda não foi fechada até pela dificuldade de obter todos os dados de informação porque não estão transparentes mas acho que o esforço aqui que tem sido feito que foi feito aqui pelo grupo que cuidou do financiamento é bastante importante porque a gente vai conseguir ter um quadro claro de onde para onde foram os recursos e poder avaliar então também os efeitos que isso gerou nas cidades então eu agradeço todos a gente pode continuar batendo papo no café se ainda tiver café para a gente obrigado 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí